Música Alô amigos da Record, amigos do Brasil, muito boa tarde. Aí estão as imagens do circuito de Detroit, nos Estados Unidos. Local de mais uma etapa da Fórmula Mundial, a sétima deste ano. Com o Brasil largando na frente. Pole Position para o piloto brasileiro, Hélio Castro Neves. A sétima pole da vida dele e a terceira pole deste ano. A imagem bonita aí do circuito de Detroit. O Rio Detroit lá no fundo, à direita dos Estados Unidos, a cidade de Detroit. À esquerda você vê o Windsor lá no Canadá. O Rio que faz a divisa desses dois países. A movimentação no pitch. E é pra lá que eu já vou. Celso Miranda. Hoje pela manhã o Cristiano, o Cristian Bateiro do Air Map. O Tony Canan não participa da corrida porque bateu ontem. As notícias do pitch. Boa tarde, Celso. Boa tarde, Oscar. Cristian Bateiro do Air Map. A pesada, apesar dos acidentes da manhã, estão bem preparados para essa prova. Tony Canan já viajou para a Flórida e vai acompanhar a prova pela televisão. Lá na frente, expectativa de briga. Briga intensa. Talvez até tem gente pensando em apenas uma parada, dependendo do ritmo de bandeiras amarelas. O Brasil larga na primeira fila. Daqui a pouquinho nós voltamos. Meus amigos da Record, de novo as imagens de Detroit. Está quase tudo pronto para a largada do grande prêmio de Detroit, a sétima etapa do ano. Confira o grid de largada. Olha o Brasil aí na primeira fila. Hélio Castro Neves larga em primeiro lugar a sétima pole dele. Bruno Junqueira aparece na segunda posição. Em terceiro, Gil de Ferran. Em quarto, Dário Franquite. Em quinto lugar, Jimmy Vassar. Em sexto lugar, Patrick Carpantino. Brasil de novo. Em sétimo, Roberto Pupo Moreno. Em oitavo, Christian Vittipaldi. Em nono, Shinji Nakano. Em décimo, líder do campeonato, Kenny Braque. Em décimo primeiro, Oriol Cércia. Décimo segundo, Maurício Gujelmin. Em décimo terceiro, Maiko Andretti. Em décimo quarto, Nicolas Financian. Décimo quinto, Fernandes. Décimo sexto, Alessandro Zanardi. Em décimo sétimo, Cristiano da Mata. Em décimo oitavo, Scott Dixon. Em décimo nono, Michel Jordan Jr. Em vigésimo, Alex Tagliani. Em vigésimo primeiro, Max Wilson. Vigésimo segundo, Brian Hertha. Em vigésimo terceiro, Paul Tracek, treinou mal ontem. Massimiliano Papsi é o vigésimo quarto colocado. E o Toro Takagi está aparecendo na última posição. Vai largar na vigésima quinta colocação. O brasileiro Tony Canaan é o desfalque da corrida. Ele bateu ontem, não pode participar da prova hoje. Por ordem médica, está fora da corrida. O Tony Canaan já foi embora, já foi para a Flórida. Veja só que imagem linda. O Rio Detroit ali no fundo. Lá do lado de lá aparece a cidade de Detroit. E aqui já começa a reta do pit e a movimentação dos carros, das curvas desse circuito de Detroit. O Brasil em busca de mais uma vitória. Quem ganhou aqui no ano passado foi Hélio Castro Neves. Foi a primeira vitória dele na Fórmula Mundial. E ele está aí de novo largando na ponta. Eu estou aqui com o André Ribeiro, comentarista da Record, que mais uma vez participa dessa transmissão internacional da Record da Fórmula Mundial. Boa tarde, André. Boa tarde, Oscar. Boa tarde, amigos do Brasil. A grande característica hoje de Detroit é o calor. A temperatura ambiente ultrapassa a casa dos 30 graus. E dentro dos carros, a temperatura ultrapassa os 45 graus. Então, a dificuldade de lidar com essa altíssima temperatura, mas a extrema necessidade de um bom condicionamento físico, pode ser a diferença entre os pilotos que estão mais bem preparados para os que terão dificuldade hoje nessa pista que exige demais do lado físico dos pilotos. Bem, amigos, aí estão os carros nas voltas de apresentação aqui no circuito de Detroit. Um circuito que tem 3.775 metros, 14 curvas. A velocidade média do pole position do Bruno Junqueira foi 184.9 km por hora. No final da reta, os carros batem aí 300 km por hora. E o Elinho vem aqui para tentar sua segunda vitória neste traçado, nesta pista. O Elinho já está passando aqui na reta principal, seguido pelo Bruno Junqueira. O Gil de Ferran, esse daí é o terceiro colocado atrás do Dário Franquite. Dário Franquite ao quarto, Jimmy Vassar aparece com aquele carro vermelho na quinta colocação. Bom público em Detroit, bom público para ver esta sétima etapa da Fórmula Mundial. O Brasil larga daqui a pouquinho na pole position com o Elinho. Aí no carro de Nicolas Minassian, você está vendo um pouco do traçado. Está aí participando da prova na reta, na maior reta do circuito. No final desta reta aí, bate 300 km por hora. Ele vai para mais uma volta de apresentação e já já a largada da corrida de hoje aqui em Detroit. Serão 72 voltas com muita disputa. Tem dois ou três pontos de ultrapassagem, não é André? Aqui, final da reta, final das retas todas, dá para passar. Então, devemos ter uma grande disputa. Com certeza. E a Files não trouxe para esta corrida um pneu um pouquinho mais duro. O que eles esperam com isso, que o pneu tenha menos desgaste de borracha e, consequentemente, a pista fique mais limpa e facilite para os pilotos a ultrapassagem mesmo do meio para o final da corrida. Muito bem, Detroit vivendo as emoções da Fórmula Mundial. Confira aí a pista de Detroit. São 3.776 metros, 14 curvas. Serão 72 voltas. Esperamos de muita emoção. Isso, com certeza, deve acontecer, porque a disputa é intensa, a disputa é forte. O Elinho está em segundo lugar na classificação do Mundial de Pilotos. 22 pontos atrás de Kenny Brack. Com a pole do Elinho ontem, ele ganhou mais um ponto, foi a 48. O Kenny Brack tem 70 pontos e está na liderança do Mundial de Pilotos. O Cristiano da Mata tem 40 pontos, seu terceiro colocado. E o Coltrês, que não treinou bem, está na quarta posição, com 40 pontos ganhos até aqui também. O Coltrês está largando lá atrás. Aí vem os carros, vamos para mais uma volta e a largada. E agora? Agora a largada. Vem aí a largada, vem aí bandeira verde. O Elinho está passando ali na reta do Rio Detroit. É a última reta antes de ganhar a reta principal. Vem agora para uma curva direita, a curva número 12, a curva 13 também para a direita. E aí já vai entrando na reta. Os carros já alinhados, vamos para a largada do grande prêmio de Detroit. Você confere aqui na tela da Record as emoções do automobilismo. A categoria mais veloz do mundo vem bandeira verde. Está valendo. Elinho, larga bem, primeiro. Bruno em segundo, Gil mantém a terceira posição. Gil em terceiro. O ataque de Patrick Affanti em cima de Jimmy Wasser, tentando ganhar uma posição. Jimmy Wasser perde a posição. Patrick Affanti passa à frente. Elinho em primeiro. Já na grande reta, Bruno Junqueira em segundo. Gil em terceiro. Os pilotos brasileiros se mantêm à frente nesta largada do grande prêmio de Detroit. Você viu aí o Elinho largou muito bem, manteve-se na primeira colocação. Já passando ali pela parte de velocidade baixa, vai para a curva número 6, o Elinho. É o primeiro colocado. A largada do grande prêmio de Detroit de Fórmula Mundial. Elinho em primeiro, Bruno fica em segundo e o Gil de Ferran na terceira posição. Vamos ver nesta primeira volta. O nosso brasileiro largou muito bem. O Elinho mantém-se na primeira posição. Aí no carro do Adrian Fernandes, um pouco já dessa primeira volta do grande prêmio de Detroit. E ali atrás o carro do Adrian Fernandes. Aí no carro de Nicolas, olha como chega o Fernandes. Passando aí pela curva número 10. E o Elinho na reta do Rio, do Rio-Detroit. Elinho vai para a curva número 12, a curva 13. A penúltima do traçado, seguido de perto pelo Bruno Junqueira. Vai ser completada a primeira volta do grande prêmio de Detroit. Elinho passa a completa volta, fecha a volta, Elinho. Em segundo, Bruno. Em terceiro, Gil. Em quarto, Patrick Arpantier. Em quinto, Dário Franquite. Em sexto, Jimmy Wasser. O Christian Fitzpatrick vem para sétimo lugar. Roberto Pupnoreno, o oitavo. Em nono, Kenny Back. Em décimo, Oriol Sérvia. Em décimo primeiro, o Michael Andretti. O Gionim, décimo segundo. O Cristiano da Mata, em décimo sexto lugar. Nesta primeira volta completada aqui no grande prêmio de Detroit. Aí do carro do piloto brasileiro, o Bruno Junqueira. O Bruno é o segundo colocado. Na frente dele, está o Elinho. Passa agora pela curva número 6. Abre um pouco, volta para o traçado. Passa aí pelas curvas do lago. De novo, coloca a sexta marcha no carro. No final dessa reta aí, chega a 280 por hora. E o Elinho vai aí mantendo a primeira colocação. Gil de Ferran, que é o terceiro colocado. Seguido de perto pelo Patrick Arpantier. E agora já começa a se pensar quantas paradas vão ser feitas aqui. Normalmente duas paradas, se não acontecer nada de anormal na corrida. É isso, né André? É. A estratégia natural para essa corrida são duas paradas. Porém, alguns pilotos, principalmente aqueles que estão do meio para trás, podem ter uma tática diferente. Tentar uma parada apenas. Para isso, eles vão ter que economizar muito combustível nessa primeira perna. E torcer para várias bandeiras amarelas. Mais uma volta completada. O Elinho passa em primeiro. Ele roda 1.20.0.39. Em segundo, o Bruno Junqueira. 1.20.192. Em terceiro, Gil. Em quarto, Patrick Arpantier. Aí na grande reta. Veja aí o Elinho. Passa o Bruno. Gil, Patrick Arpantier. E o Dário Franchitti. No pitch, Celso Miranda. Com a informação de que a Firestone, com esse novo composto de pneu um pouco mais duro, também pode facilitar a estratégia de pneus. A segunda parada de algumas equipes pode ser apenas para combustível, já que, segundo a fábrica, os pneus resistem uma boa quilometragem nessa pista. Muito bem. Já foram completadas duas voltas. O Elinho vem já já para a terceira volta. Confira a classificação da corrida até aqui. Elinho em primeiro, Bruno em segundo, Gil está em terceiro. Na quarta posição, Carpantier. Em quinto, Dário Franchitti. Em sexto, Vassar. Em sétimo, Christian. Em oitavo, Moreno. Em nono, Kenny Braque, que é o líder do campeonato. Está em nono lugar. Em décimo, Sérvia. Décimo primeiro, Michael Andretti. Décimo segundo, Gujalmin. Esses, os doze primeiros colocados. Olha o Elinho chegando aí para fechar mais uma volta. Duas já foram completadas, um total de setenta e duas voltas. Veja como o pessoal aqui chega pertinho do muro. A pista fica estreita em alguns momentos. Em alguns locais a pista é um pouco mais estreita. São mais estreitas. E aí as curvas. E aí o pessoal tem que chegar ali e lamber o muro mais pertinho. O Elinho vem, fecha mais uma volta. Terceira volta. Em segundo, Bruno. Em terceiro, Gil. Veja aí o Bruno Junqueira na grande reta. Ele coloca até a sexta marça aí no final da reta. Bate trezentos por hora. Aí puxa a terceira de novo. Vem para a quarta. Essa curva é feita em quarta. O Elinho vai puxando à frente aí o primeiro colocado. O Bruno está em segundo. De novo aí no carro do piloto brasileiro, o Bruno Junqueira. Na curva cinco. A pista aí fica um pouco mais estreita. Vai para a curva seis. E aí as curvas do lado. E o Bruno Junqueira vai embora. Já tem o primeiro acidente. Alessandro Zanardi. E o carro da Bettenhaus de Michel Jordan Júnior. Na volta número três acontece o acidente. Vem a bandeira amarela. A primeira bandeira amarela da corrida. O Elinho está em primeiro. Em segundo está o Bruno. Em terceiro está o Gil de Ferran. Acontece o acidente. O Zanardi já termina a corrida. Bate no pneu ali na curva seis. E quem vinha cutucando essa briga aí era o Paul III. Ele veio ali por duas vezes apertando o Zanardi. Acabou perdendo a posição para o Michel Jordan. E aí agora os dois estão fora. E está livre para o Paul III. Zanardi tentou fazer a curva. Acabou tocando no piloto da Bettenhaus. O Michel Jordan. O italiano está fora. O mexicano também. Fim de corrida para Alessandro Zanardi. Bandeira amarela. A primeira bandeira amarela. Foi completada agora a quarta volta. O Elinho está em primeiro. O Bruno em segundo. O Gil de Ferran em terceiro. Dobradinha Brasil. Os três primeiros lugares do Brasil no começo da corrida. 72 voltas. Quatro já foram disputadas. Confira mais uma vez a classificação. Celso Miranda no pitch. Alô Celso. Agitação total aqui. Principalmente por conta dessa saída antecipada do Zanardi. A equipe tinha trabalhado muito já que tinha apenas um carro na pista. Estava confiante que o italiano levasse o carro pelo menos até o final. Ainda dentro da zona de pontuação. O Tony Canan teve um acidente ontem. E o médico resolveu poupar o Canan dessa corrida. Ele não pode participar da prova aqui. Me dá mais detalhes disso, Celso. Tony Canan bateu na curva número 7. Aliás, na curva número 10 no treino de ontem. Foi uma batida visualmente sem grandes consequências. Mas ele acabou tendo uma pequena concussão. Ou seja, perdeu durante alguns instantes a memória. E a memória não, a consciência. Mas voltou para treinar. Pegou o carro reserva, saiu, mas não conseguiu bons tempos. O fato dele ter perdido a consciência fez com que o pessoal da Cate, o Dr. Steve Ove, o mandasse para o médico, para o hospital aqui. O Steve in Hospital de Detroit. Passou por todos os exames, nada de mais grave com ele. Mas pelo fato dele ter perdido a consciência durante alguns instantes, é praxe da Cate que ele não corra nesse final de semana. Estamos vivendo a bandeira amarela. Quatro votos disputadas. O Elinho está em primeiro lugar. Teve o acidente do Alessandro Zanardi com Michel Jordan. Por causa desse acidente, a bandeira amarela. Outro assunto que agitou, que está agitando o final de semana aqui em Detroit, é uma peça nova que foi colocada nos carros. Uma peça desenvolvida pela Cate com a Toyota, que fiscaliza mais severamente a pressão dos turbos usada na Fórmula Mundial. Então houve uma insinuação de que a Honda estaria se beneficiando, tentando driblar um pouco essa lei que existe, passando um pouco do limite de 37 polegadas, que é o permitido para se usar aqui em cada motor da Fórmula Mundial. Por esse motivo, a Toyota com a Cate desenvolveram uma peça nova, que acaba fiscalizando mais rigorosamente isso aí. Queria que você contasse pra nós, André, como é que funciona essa peça. Oscar, existe uma válvula desenvolvida pela Cate que serve para limitar a pressão do turbo dentro dos motores. A gente vê aí a válvula original. Na realidade, a válvula é instalada de ponta cabeça. Essa parte do meio é a parte que mede a pressão de ar dentro da câmara do motor. E então a Cate criou uma nova peça, se percebe que é mais alta. Ela tem o sensor agora na parte central e que impede qualquer tipo de trabalho de fluxo de ar, dando condições iguais para todas as montadoras, para todos os motores. A Honda reclamou muito disso aí. Foi até a justiça na sexta-feira. E na sexta mesmo, na sexta-feira mesmo, a justiça definiu que a Honda não tinha razão. Então por esse motivo ela está participando normalmente da corrida aqui. Ainda tem mais dois, três dias para recorrer. De novo, o acidente do Alessandro Zanardi com Michel Jourdan. Os dois estão fora da corrida. Estamos com a bandeira amarela. Vem aí, bandeira verde. Vem aí mais uma largada na Fórmula Mundial. O Hélio Castro Neves está em primeiro. O Bruno Junqueira está em segundo. O Gil de Ferran está em terceiro lugar. Essa briga dos motores é muito intensa aqui na Fórmula Mundial, hein, André? É uma briga intensa, política. É lógico que as montadoras gastam valores expressivos para tentar encontrar formas ideais para o funcionamento dos motores. Esse é um ponto muito delicado, a parte de pressão do turbo, já que cada um tenta encontrar o melhor fluxo de ar dentro dos seus motores para utilizar melhor essa válvula. E toda mudança gera novos investimentos. A gente percebe aí a válvula bem mais alta do que o normal. E com esses investimentos, muitas vezes, uma montadora pode se sentir prejudicada em relação à outra. Vem já já a bandeira verde. Grande prêmio de Detroit. Cinco votos disputados. O Brasil em Detroit na Fórmula Mundial. Três vitórias até aqui na história. Eberson Fittipaldi ganhou em 89. O Eberson voltou a ganhar em 91. E o Elinho ganhou no ano passado. Olha aí os brasileiros na prova até aqui. Hélio Castro Neves em primeiro. O Bruno está em segundo. O Gil de Ferranha é o terceiro. Aí está o Patrick Carpantia já aparecendo em quarto lugar. Em quinto, Dário Franquite. Em sexto lugar, o Jimmy Wasser. Os brasileiros estão na ponta das três primeiras colocações. O Christian Fittipaldi é o sétimo colocado até aqui. O Maurício Gujomim. Veja ali. Está em décimo segundo lugar o piloto brasileiro Maurício Gujomim. Deixa eu ver aqui o Cristiano da Mata. O piloto Cristiano da Mata um pouco mais atrás. Em décimo sexto lugar até agora. Nas cinco voltas disputadas. Duas já com bandeira amarela. O Max Wilson está na pista também. O Tony Canaio é o único desfalque do Brasil. O Max Wilson está lá atrás. Não está bem colocado, não. Está depois da vigésima colocação. É nesse começo de corrida aqui no Grande Prêmio de Detroit. Olha os brasileiros aí. É Linho, Bruno, Christian, Moreno, Maurício Gujomim em décimo segundo. Cristiano da Mata em décimo sexto lugar. Estamos esperando a bandeira verde que vai acontecer já já. Mais uma volta e a bandeira verde. Vai ter mais uma ainda, André? Vai ter mais uma bandeira verde. Aparentemente a proteção de pneus na curva número dois, ela não está preparada ainda, não está corretamente colocada. Então os comissários ali estão acabando de fiscalizar para ter certeza que a pista está em pontos com as figuras para iniciar a corrida. Muito bem. Celso Miranda, hoje pela manhã, a Nilma Hass levou azar, levou, levou, trabalhou hoje aqui pesadamente no Arbaco, mas acabou, os dois pilotos acabaram encontrando o muro. O Christian Fittipaldi está com o carro reserva, não é Celso Miranda? É isso mesmo, Oscar. Ele está com o carro reserva, o carro do Cristiano da Mata sem grandes consequências depois da saída de pista. Agora o interessante é que essa bandeira amarela pode provocar mudança de estratégia, como a gente já está vendo o Max Pappos, que largou lá atrás aproveitando o grande número de voltas que eles estão dando nessa condição para tentar mudar a história dele na corrida. Para quem está esperando só lá na frente, talvez a janela de pistola aconteça a partir da volta de número 25 até a volta de número 30. Aí o carro do piloto Nicolas Minassian. E aí de novo os carros que estão aí mais à frente, participando do grande prêmio de Detroit nos Estados Unidos. Pescar na pista, o Elinho, o Bruno Junqueiras, Gil de Ferran, o Patrick Carpentier que está em quarto lugar. Vamos ter mais uma volta com o Pescar. O Elinho já segura um pouco e daqui a pouquinho, daqui a pouquinho vem Bandeira Verde. Fórmula Mundial é na Record. Em Bratel, Plano Sempre 21. Inscreva-se e economize. Estamos na bandeira amarela. Seis voltas já completadas. Vem aí Bandeira Verde para mais uma largada da Fórmula Mundial aqui em Detroit. Com muito calor, muito sol, a temperatura está batendo aí os 30 graus. E agora André Ribeiro fica a expectativa em relação às paradas. Veja só, já são quatro voltas com o Pescar. Isso aí diminui sensivelmente o consumo do combustível. Com certeza. E o que aconteceu aí, alguns pilotos, principalmente aqueles que estavam nas últimas posições, optaram por fazer uma parada agora, colocar o máximo de combustível possível para tentar daqui até o final ir apenas com uma parada só. O Elinho está na frente. Aí atrás que você está vendo é o carro do piloto brasileiro Bruno Junqueira, que é o segundo colocado. Seis voltas completadas. Vem aí mais uma Bandeira Verde. Vamos ter a largada de novo aqui no Grande Prêmio de Detroit nos Estados Unidos. Aí vem Bandeira Verde, aí vem Bandeira Verde. Reta principal, vem Elinho. Bandeira Verde está valendo. Elinho em primeiro, Bruno em segundo, Gil em terceiro. Os três brasileiros ali na ponta, nesta remarcada do Grande Prêmio de Detroit. Sete voltas completadas. Aí na reta maior do traçado, o Gil de Ferran já aperta um pouco mais o Bruno Junqueira. Elinho vai na frente. E aí você está vendo o Dário Franquite com esse carro verde, logo atrás do carro azul, que é do Patrick Carpentier, o carro da Forsyte. Olha o Elinho. Passa pela curva número cinco. Olha o Dário Franquite aí. O Elinho vem para a curva seis. Aí abre um pouquinho. Os primeiros colocados do Grande Prêmio de Detroit. Elinho em primeiro, Bruno Junqueira em segundo, Gil de Ferran está na terceira posição. Três do Brasil na ponta até aqui. O Elinho treinou muito bem ontem, deu um show na pista aqui. Começou o treino, já colocou o tempo da pole. No finalzinho do treino, ele abaixou um pouco mais ainda. Ninguém conseguiu bater o Elinho. Conquistou a sétima pole position na carreira dele. A terceira desse ano. Está muito bem o Elinho. O Elinho vem aí. Liderando a primeira colocação. Até aqui, a cara brasileira aparece em destaque, André. É, e quem conseguiu uma excelente largada agora foi o Max Wilson, que pulou para a décima oitava posição. Veja aí, mais uma volta sendo fechada pelo piloto brasileiro, Elio, que está ali na frente. Você está vendo aí no carro do Bruno Junqueira, que é o segundo colocado. Ele puxa a quinta marcha aí. Agora chega na grande reta. A pista aqui é muito ondulada. O carro pula muito. Está na sexta. No final da reta aí, 300 por hora. Aí volta a quarta marcha. Passa agora pela curva número quatro. Agora chega na curva cinco para a esquerda. Uma marcha só. Veja aí. Não tirou a mão da direção ainda. Curva seis. Para a direita, sai um pouquinho. Vai lá, pertinho do pneu. E aí, de novo, marcha para cima. Vem até a sexta. E aí já começa a segurar mais uma vez. Entra na parte mista de novo aqui do traçado. Uma parte de baixa velocidade. A curva sete. Curva oito. A curva nove para a esquerda. Está só ir pela fonte. Agora a curva mais fechada. Alguns fazem em segunda, outros em primeira. Sai, entra na reta do Rio Detroit. Uma reta curta. E aí está fechando quase a volta. O Elinho está em primeiro. Em segundo lugar está o Bruno Junqueira. O Elinho vai passar agora a fechar a nona volta. Olha o Elio. O carro da Penske em segundo, Bruno. Em terceiro, Gil. Parcelinho, Parcelinho. Nove voltas. Bruno, Gil, Carpantier. O Elinho está rodando um 20.6. O Bruno Junqueira um 20.1 nessa volta. A vantagem do Elinho é de 295 milésimos. E o Patrick Carpantier começa a apertar um pouco o Gil de Ferran. O Jimmy Vassar vai para cima do Dário Franquite e ganha a posição. Jimmy Vassar no final da reta. Num dos pontos de ultrapassagem. E olha o Christian aí. Já vai apertando também o Franquite. O Christian Fittipaldi já está colado ali no Dário Franquite. A disputa é intensa ali atrás. Em primeiro, o Elinho e em segundo, o Bruno. Em terceiro, está o Gil. O Gil está 800 milésimos de segundos atrás do Bruno Junqueira. Em quarto lugar, agora, Patrick Carpantier. O Dário Franquite cai para a quinta posição. Nove voltas disputadas do grande prêmio de Detroit aqui nos Estados Unidos. O Brasil vai na primeira posição com o piloto Hélio Castro Neves, que está em busca de mais uma vitória da Fórmula Mundial. Só se fala do Elinho aqui, hein? Depois da vitória que ele teve em Janápolis, o Elinho continua sendo muito assediado, evidentemente. E é um piloto e tanto. Fez de novo a pole e está aí liderando a corrida. Vai fechar mais uma volta o Elinho. Olha a vantagem do Elinho para Bruno Junqueira. Briga brasileiro ali pela primeira posição. 295 milésimos de segundos. Passa Hélio, fecha mais uma volta. Veja aí, o Christian que está encostando. Está encostando no Dário Franquite. O Bruno Junqueira está a 587 milésimos da frente do Gil de Ferran. O Elinho aí na frente. O Bruno em segundo. O Gil em terceiro. Carpantier. Jim Wasser. Jim Wasser, esse aí. Logo atrás do Jim Wasser, o Dário Franquite, o Christian ali atrás. Vem, Christian. O Christian é o sétimo colocado. Roberto Pupo Moreno está em oitavo lugar. Dez voltas já completadas. Como é que está a movimentação do pitch, Celso Miranda? Acabou de passar por aqui, cabisbaixo, chateado. Michel Jordan Junior, que de novo não consegue levar o carro até o final da prova. E o Kenny Braque, que é o líder do campeonato, está em nono lugar. O Kenny Braque tem 70 pontos até aqui e está na nona colocação. Veja aí do carro do piloto brasileiro Bruno Junqueira. Esse acho que é o Nicolas Vinaciano, né? Nicolas Vinaciano. Ali atrás dele está o Fernando. Passando aí pela curva, dez. O Fernando tenta encostar um pouco mais. E dez voltas já foram disputadas. Pois é, André. Aqui a gente consegue encerrar bem as diferenças de piso que existem nessa pista. Existe concreto novo, concreto antigo, asfalto novo, asfalto antigo, concreto liso, concreto lixado. Então os pilotos enfrentam aí uma dificuldade muito grande no acerto do seu carro e na dirigibilidade também, já que os pisos mudam constantemente. Foi completada mais uma volta, décima primeira, Elinho continua na frente, seiscentos milésimos de segundos na frente do Bruno Junqueira, que é o segundo colocado. Esses os primeiros. O Bruno em segundo, o Gil em terceiro, o Carpantia está em quarto, olha o Elinho aí. O Elinho fechando mais uma volta. Chega na curva número cinco, uma curva feita para a esquerda. Aí tudo em terceira, quarta marcha. Vem para a curva seis, abre um pouco a pista. E o Dario Franchitti agora aperta o Jimmy Vassar. Jimmy Vassar está na frente dele, ganhou essa posição na volta anterior. Mas o Dario Franchitti está ali em cima. E o Elinho vai embora, lá na frente. E a briga aí é pela quarta posição. O Carpantia está em quarto, o Jimmy Vassar é o quinto colocado. E logo atrás, vem o piloto brasileiro Christian Fittipaldi. O Christian está na sétima posição. Onze voltas já foram disputadas. O Elinho tem 48 pontos na classificação do Mundial de Pilotos. Esse é o quarto ano dele na Fórmula Mundial. Já participou de 65 corridas, 66 com essa. Quatro vitórias, mais uma em Indianápolis. Tem sete bolis. O Elio Castro Neves com 25 anos dá show na Fórmula Mundial. É o primeiro, Bruno Junqueira vem em segundo. Mais uma volta. A décima segunda, confira a vantagem do Elinho para Bruno Junqueira. Primeiro para o segundo colocado. 455 milésimos. E vai assim até o fim, André? Olha, essa primeira parte da corrida, cada um está encontrando aí a sua posição, o seu melhor rendimento. Com certeza, todos esses pilotos estão andando numa mistura mais pobre, consequentemente economizando combustível para encontrar o momento correto de parar e tentar levar até o final com uma parada só ou, no caso de duas paradas, a forma mais econômica para não perder tempo nos pitstops. De novo aí do piloto, do piloto Nicolas Financião, um pouco da corrida ali atrás, está o Adrian Fernandes. Pois não, Celso? A informação é de que Dario Franchitti teve um pequeno problema elétrico no carro dele. Falhou o carro durante uma volta, vocês viram que ele estava pressionando o Carpentier, perdeu a posição para o Vassar, mas agora o carro dele está funcionando normalmente. Ele está em sexto lugar, atrás do Jimmy Vassar e o Christian Vittipaldi está atrás do Dario Franchitti na sétima posição. Doze voltas completadas, vamos para a sétima terceira. O Elinho já passou pela curva número 13. Vem na reta do pitch o piloto brasileiro, vem Elinho, vem Elinho. Sexta marcha, 280 por hora, passa Elio. Passou o Bruno, passa o Gil, Carpentier, Vassar, Franchitti, todo mundo. Confira os brasileiros da corrida até aqui. O Elinho está em primeiro, em segundo está o Bruno, em terceiro está o Christian, em oitavo está o Roberto Pupo Moreno, em décimo segundo o Gujomim, em décimo sexto está o Cristiano da Mata. Esses os brasileiros melhores colocados até aqui no grande prêmio, no grande prêmio de Detroit. Max Wilson está em décimo nono lugar. Vamos esperar o Elinho para mais uma volta. Treze voltas já foram completadas e continua a disputa aí. O Dário Franchitti apertando, o Jimmy Vassar, o Jimmy Vassar na quarta posição. E o Dário Franchitti está atrás dele na sexta colocação. Carpentier está um pouco mais à frente, é o quarto colocado. Veja aí que imagem bonita aí de cima, pela curva do lago. Aí a curva 7, curva 8 para a esquerda. Uma pequena reta, nem dá tempo de trocar de marcha, vem a curva 10, a curva da fonte. Aí a curva 11, esse pico aí é a curva mais fechada do circuito. E aí a reta do Rio Detroit, do lado de cá tem um rio. O rio que separa Canadá e Estados Unidos. A curva 12, curva 13 agora. Está feita a curva 13 pelo Jimmy Vassar, daquele carro vermelhinho. Olha só, quantas árvores em volta da pista. Aí a reta do pitch, reta principal. Passa o Elinho lá na ponta, olha o Elinho. É o primeiro colocado. A segunda posição do Bruno Junqueira e terceiro Gil de Ferran. Vem Brasil, vem Brasil, vem Elinho Castro Neves. Vem Bruno, Gil. Os três primeiros colocados. 14 voltas já disputadas. Você percebe ali esse ponto crítico da pista, quando os pilotos saem da curva número 1. O carro escapa bastante de traseira, tem praticamente um degrau, é uma ponte que existe ali. E é um momento, é um local de muita atenção para os pilotos. Olha como o carro pula, olha. É um bump danado aqui. Você correu aqui, né André? Corri 4, 5 anos aqui. E é uma pista que exige demais do lado físico do piloto. Todas essas freadas, com ondulações, acabam tirando muito do seu lado físico. No próximo domingo, às 5 da tarde, tem Portland, no estado de Oregon. Mais uma etapa da Fórmula Mundial, às 5 horas da tarde, no próximo domingo. Esse carro vermelho e branco aí do Elio Castro Neves, o carro da Penske com motor Honda. Chassir Reynard, é o primeiro colocado. O Elinho vai abrindo um pouco do Bruno Junqueira. Vamos ver nessa volta aqui a vantagem do Elio para o Bruno Junqueira. Já está aí na reta principal, vai fechar a décima quinta volta. Passa o Elio. Passa o Bruno, segundo colocado. 974 milésimos a vantagem do Elinho. Está abrindo um pouquinho. Está abrindo cerca de dois décimos por volta. O Elinho está mostrando, nesse momento, aí uma posição bastante confortável. Com certeza, aí, economizando combustível. O que dá para ele uma margem boa, aí, de manter essa posição ainda por muitas voltas. 15 voltas já completadas. Jimmy Vassar, você está vendo o Jimmy Vassar. E o Dário Franquist está ali na cola dele. Logo depois vem o Christian Pitipaldi. Fórmula Mundial é na Record. CD, o serviço de entrega que o brasileiro mais confia. O trabalho do Jimmy Vassar, o Dário Franquist aperta e aperta muito. Aí, do carro de Nicolas, Minascian. Um pouco do traçado. Olha a linha da suspensão, André. Balança bastante, porque é realmente uma pista bastante regular, não? A gente consegue ver aí, na câmera do carro do Minascian, essas mudanças de traçado. Você vê a coloração diferente no piso. Isso mostra o momento que passa do concreto para o asfalto. E é natural que, nessas mudanças, você tenha ondulação, ou você tenha certos degraus pequenininhos que fazem todo esse trabalho na suspensão. E a pista, em alguns lugares, é bastante estreita. Esse muro, o tempo todo, do lado da pista. E, às vezes, assusta. O pessoal vai lá pertinho, raspa quase no muro e volta para o traçado ali no meio da pista. Eu ontem estive lá com a equipe da Record, numa dessas curvas aí, coloquei a cabeça ali num buraco desses que é feito para o fotógrafo, para ver o carro passar ali perto. É assustador, hein, André? É, passa muito rápido. Você sabe que a primeira vez que eu tive a oportunidade de ver os carros andando pelo lado de fora, ou seja, pelo outro lado do muro, me assustou. Dentro do carro, você acostuma, né, passar próximo do muro, você acostuma com a velocidade, e acaba que você não sente esse efeito da velocidade. A primeira vez que você tem essa oportunidade, como você teve ontem, de ir para o muro e ver o carro passando, eu imagino que seja uma sensação e uma emoção bastante grande. Sem dúvida, ó, Nicolas Minacinho, olha só, vai lá pertinho do muro, volta, quer ver? Chega de novo, faz a tomada da curva, aí a curva desce um pouco mais aberta, ele fecha, entra na reta do rio, na reta do rio Betrões. E agora vai chegar o muro grande, Elinho, olha só. Curva para a direita, vai, Elinho, chega pertinho, sai, entra na reta do pitch, opa, vai lá e volta. E agora passa aqui em frente a cabine da Record, fecha mais uma volta também o Nicolas Minacinho. 17 voltas completadas, estamos conversando aqui, o Elinho está indo embora. Veja, o Elinho é o primeiro colocado, já coloca um segundo e meio no Bruno Junqueira, que está em segundo lugar. Em terceiro vem o Gil de Ferran, vai, Elinho. O Elinho é o primeiro colocado, o Bruno em segundo, o Gil de Ferran está na terceira posição. Em quarto, Carpentier, em quinto, Jimmy Vassar, em sexto, tal, Frankiti, em sétimo, Christian. Vem, Christian. Em oitavo, Roberto Pupnoreno, em nono, tal, Kenny Brack. 17 voltas. Em décimo, Sérvia, décimo primeiro, Maicon Andretti, o veterano Maicon Andretti. E em décimo segundo, Maurício Guujamim. Olha aí o piloto brasileiro, Hélio Castro Neves, na volta da curva número 10. Passou por ela, vai para a curva 11, é fechada, é para a direita. Já ganha a reta do Rio Detroit, é uma reta curta. No final dessa reta, quase 200 por hora, 180 por hora. Uma curva feita para a direita. E vai fechar mais uma volta, vai fechar a décima e oitava volta. O desfoque do Brasil nessa corrida é tônica, não. Não pode correr, não pode participar da prova por ordem médica. Parcelinho, Parcelinho, mais uma volta. 18 voltas, Bruno em segundo, Gil em terceiro. O Brasil domina o grande prêmio de Detroit até aqui. Ali atrás o carro azul é do Patrick Carpantier. O Tim Vassar está um pouco mais atrás em quinto. E o Dário Franquise continua colado logo depois do Tim Vassar, olha aí. E esse azul é do Christian Fittipaldi, logo depois aí o Roberto Pupo Moreno. O Brasil está muito bem aqui, viu André? Muito bem. O Christian Fittipaldi na décima primeira posição, Moreno na oitava posição. Essa é uma corrida que tem muitas possibilidades a partir da primeira parada. Alguns pilotos já foram avisados pelos seus pits de que em 10 voltas estarão fazendo o primeiro pit stop. No caso do Kenny Brack, a gente acaba de ouvir pelo rádio, o Don Halliday, que é o seu engenheiro, pedindo para ele já ir pensando nas modificações que ele quer para essa primeira parada. Você sabe que o piloto pode mudar aí alguns acertos na parada, como a asa, mais pressão ou menos pressão, ou mesmo nos pneus, também mais pressão ou menos pressão. Fórmula Mundial é na Record. Não sejam extraterrestres, venha para o Terra. Grande prêmio de Detroit, 19 voltas, foi completada pelo piloto brasileiro, Hélio Castro Neves, que está aí na grande reta. Está abrindo um pouco, mas essa última volta ele andou um pouco menos que o Bruno Junqueira. 935 milésimos, a vantagem do Helinho para Bruno Junqueira, que é o segundo colocado. O Gil de Ferran está na terceira posição. O Helinho passa pela curva número 4, faz a tomada da curva 5, com a pista aberta aí, ele vem para a curva para a esquerda 5, agora a curva 6, feita para a direita, e de novo sobe a marcha. Aí tem uma curva do lado, que é bastante aberta, é bem baixo, aí é bem baixo. É o Helinho. Agora reduz, puxa a segunda aí, nessa série de curvas sempre com a segunda marcha. A curva 8, curva 9 para a esquerda, curva 10. E agora para a direita, curva 11. Olha o Helinho, entrando na reta do Rio Detroit. Lá vem Helio, lá vem Helio. Em segundo, Bruno Junqueira. Em terceiro, o Gil de Ferran. O Helinho passa ali pertinho do muro, vai fechar a volta. Passou pela curva número 13. O Helinho vai fechar a volta, é o primeiro colocado. O Bruno está em segundo, o Gil de Ferran está em terceiro lugar. Olha o Helio. Passa Helio Castro Neves. Mas a vigésima volta está fechada. Bruno em segundo, Gil em terceiro. Celso Miranda no pitch. Qual é a movimentação aí, Celso? A equipe do Dario Franchitti trabalha e conversa muito, principalmente com o piloto, que ficou ansioso demais por conta de ter perdido a posição. E aí foi mandado ele que usasse o máximo de potência possível para ganhar a posição antes da primeira parada. José Luiz Atena atrás dos acontecimentos do fim de semana no Cidade Alerta, hoje, às seis e meia da tarde. Aí o Cristiano da Mata, atrás do Nicolas Vindacian. O Cristiano é o décimo quinto colocado. O Nicolas Vindacian está na décima quarta posição. O Cristiano não andou bem esse fim de semana aqui. Não andou bem, teve algumas dificuldades com bandeira amarela na classificação, na melhor volta dele. O Paul Treisse acabou batendo e na reta cortaram a volta do Cristiano em função de bandeira amarela. Então ele enfrentou aí dificuldades até de tempo para conseguir andar e fazer a sua melhor volta. Outro que não andou bem aqui foi o Paul Treisse. Você está vendo aí o Elinho que vai fechar mais uma volta. Elinho vai fechar mais uma volta. Já deu 20 voltas. É o líder da prova ali atrás com capacete amarelo. Brum, Junqueira. Aí um giro. Passou o giro. É meu parça, fecha a volta, fecha a volta. Hélio fecha a vigésima primeira volta. Confira a classificação. Elinho em primeiro, Bruno em segundo, Gil em terceiro. Na quarta posição, Patrick Carpentier. Em quinto, Dário Franquista. Em sexto, Jimmy Vaca. Olha o Gil. Olha o Gil. Aperta o Bruno Junqueira. Em sétimo, Christian Vittipaldi. Em oitavo, Roberto Focoreno. Em nono, Kenny Vak. 21 voltas. Décimo, Oriol Sérvia. Décimo primeiro, Michael Andretti. Décimo segundo, Gujelmin. Os 12 primeiros colocados após 21 voltas. De 72 voltas, este grande prêmio de Detroit. O Gil de Ferran já está encostando ali e está apertando o Bruno Junqueira. O campeão da Fórmula Mundial está aí. Esse carro número um do Gil de Ferran. E atrás dele, o Patrick Carpentier também não dá moleza, não. Você vê que ele deu uma erradinha na curva número três. Acabou perdendo espaço. E o Carpentier já está ali na cola do Gil. A vantagem do Elinho para o Bruno Junqueira, nesta última volta, de 741 milésimos. Olha o Carpentier chegando. E atrás do Carpentier, o Dário Franquista. Vem louco. Dário Franquista vem ali, babando atrás do Carpentier para tentar ganhar essa quarta posição. O Elinho está lá na frente em primeiro. Aí o Carpentier, esse carro azul. Vai ser fechado a mais uma volta pelo piloto brasileiro. Passa Hélio Castro Neves. Vigésima segunda volta. Hélio, Bruno, Gil, Carpentier, Franquista, Jimmy Vássaro, Christian está em sétimo lugar. Christian é o sétimo colocado. Em oitavo, Roberto Pupo Moreno. Olha o Dário Franquista colado no Patrick Carpentier. Final da reta. Carpentier mantém-se na quarta posição. Dário Franquista é o quinto colocado. Dário Franquista com esse carro verde. E o Carpentier na frente com esse carro azul e branco. 22 voltas completadas. O Brasil já ganhou três vezes aqui em Detroit com Fórmula Mundial. Emerson Fittipaldi ganhou duas vezes. E no ano passado, o Elinho conquistou a primeira vitória dele na Fórmula Mundial. De lá pra cá, em um ano. Ele já venceu quatro vezes. Está em busca da quinta vitória. Isso sem falar de Indianápolis. Ele ganhou há duas semanas atrás. Indianápolis que é, talvez, uma das corridas mais tradicionais do mundo, do automobilismo mundial. Lá vem ele aí, ó. Na reta. Pra fazer a curva número 11, número 12. Depois a 13. E aí já vai pra reta principal pra fechar mais uma volta. 22 voltas completadas. Vem Elinho. Passa Elinho. Completa mais uma volta. Vigésima terceira. Esse aí que você tá vendo é o Gil de Ferrão. Terceiro colocado. E o Patrick Carpantier tá juntinho, juntinho do Gil. O Bruno Junqueira tá em segundo. Gil em terceiro. O Carpantier tá 1.9 atrás do Elinho, que é o primeiro colocado. E o Dário Franchitti continua colado ali também no Patrick Carpantier. Faltam 49 voltas pra acabar a corrida. O pessoal tá pensando em parar aí já no pit, Celso Miranda. Aqui, inclusive no rádio, eles continuam bem em silêncio. As equipes estão naquele, naquela ansiedade normal. A expectativa é pra daqui mais algum tempo. No momento, tranquilo. Ninguém pensa em pit stop. Fórmula Mundial é na Record. Em Bratel, Plano Sempre 21. Inscreva-se e economize. 23 voltas completadas. O Hélio tá em primeiro. Dirigindo como nunca. Guiando muito bem ali na primeira posição. Bruno Junqueira tá em segundo. O Gil de Ferran em terceiro. O Brasil tá muito bem na parada aqui. As três primeiras posições dos pilotos brasileiros. Esse carro amarelo aí é do Kenny Braque. O Kenny Braque, que tá na nona posição, é o líder do campeonato mundial. O Kenny Braque tem 70 pontos. Se o Hélio for vencer a corrida, olha só. Olha só o Gil de Ferran. O Gil de Ferran tomando uma pressão do carro da Forsyth. Do Patrick Carpantin. Em primeiro lugar, o Hélio. Em segundo, o Bruno Junqueira. Vamos ver essa disputa aí que tá ficando mais intensa. Em terceiro, o Gil de Ferran. O Patrick Carpantin vem logo depois. Em seguida, o Dário Franchitti. Tá todo mundo junto aí. Tem que tomar cuidado no final dessa reta do pitch, da grande reta e também da chamada reta oposta. São os pontos mais fáceis pra se passar aqui, né André? Com certeza, Oscar. Agora, quem tá se beneficiando de tudo isso, dessa briga nas primeiras posições, é o Elinho. Que tá conseguindo abrir. Ele vem abrindo aí uma média de 2 a 3 décimos por volta. Já retomou parte da vantagem que ele tinha pro Bruno. Que é acima do 1 segundo, nesse momento, 1.2 segundos. Muito bem. Se a corrida acabasse agora com o Elinho em primeiro, o Kenny Brack continuaria líder. Mas o Elinho encostaria bastante no Kenny Brack. Olha só. O Kenny Brack, se terminasse nessa nona colocação, iria pra 74. O Elinho ficaria com 68 pontos. O Gil pularia pra 50 pontos. E o Cristiano da Mata ficaria em quinto lugar com 40 pontos. Mas ainda tem muita corrida pela frente. Vamos ver se o Cristiano ainda consegue atingir a zona de pontuação. O Elinho tá em primeiro. 24 voltas. Faltam 48 pra acabar. Bruno, Gil, Patrick Carpantin. Dario Franchitti. Estas as disputas dos primeiros colocados. Passa o Elio. Fecha a volta, Elinho. Bruno em segundo, Gil em terceiro. A vantagem do Elinho, como disse o André, agora de 1 segundo, ponto 3. Faltam 47 voltas agora. Olha que imagem bonita. O Gil, Patrick Carpantin e o Dario Franchitti. Um pouco mais atrás, o Jimmy Wasser. O companheiro do Roberto Puc Moreno. O Moreno, o Moreno na classificação tá em oitavo. Tá em oitavo lugar o Moreno. Atrás do Christian Fittipaldi, que é o sétimo colocado. Muito sol, calor em Detroit. Hoje de manhã até que soprou uma brisa um pouco fresca aí, mas depois vem o sol forte de novo e muito calor. 30 graus a temperatura neste momento. Vem o Elinho passando ali pela reta oposta, vai pra curva número 7. O Gil tá em segundo, o Gil tá em terceiro lugar e o Patrick Carpantin continua pressionando o Gil de Ferran. Não pode vacilar. Se vacilou, ele ganha essa terceira posição. Com certeza. Essas ondulações, elas fazem com que o piloto tenha que ter uma concentração e uma precisão muito grande. Se você, por acaso, frear um metro pra frente, você pode acabar perdendo o controle do carro, perdendo inclusive a sua posição e indo pro muro. Aí o carro do Nicolas Minassian. O piloto francês que tá na décima quarta posição, na frente do Cristiano Damata e atrás do Xinge Nakano. O carro lá da frente é do Xinge Nakano. Ó Minassian, vai lá pertinho do muro. De novo, perto do muro. Tá na reta principal, Nicolas Minassian. Bonita essa reta. Aí abre um pouco, passa em frente o pit. Do lado direito do pit, à esquerda da cabine da Recorda. Damata está agora na estratégia de combustível. Ele está agora na sua combustível. A gente ouviu aí o pessoal da equipe do Cristiano Damata comentando sobre a estratégia de combustível. Logo, logo eles devem estar passando pro Cristiano o momento de parada. É, já são 26 voltas, faltam 46 pra acabar a corrida. Cristiano faz duas paradas. Por enquanto o pessoal tá com duas paradas na cabeça. Porque não tem jeito. Não, até esse momento, dificilmente algum piloto conseguirá fazer apenas uma parada. É óbvio que dependem das bandeiras amarelas depois da primeira parada. Mas nesse ritmo de corrida, serão necessárias duas paradas. Lá vem Hélio Castro Neves pra fechar mais uma volta. Hélio em primeiro. Bruno Junqueira tá em segundo. Gil de Ferranha é o terceiro colocado. Confira a diferença. 1.2 a vantagem do Hélio pro Bruno. Passa Hélio, passa Hélio. 27 voltas completadas. Passa Bruno. O Gil. Todo mundo ali vem. Bruno Junqueira pra Júlio de Ferranha e em segundo. Em quarto lugar tá o Carpantier. Olha o Kenny Braque. O Kenny Braque já vai pro pitch. O líder do campeonato vai pro pitch. Tá prontinho, a equipe da Real recebe o Kenny Braque. A troca de pneus, o reabastecimento é o primeiro que para. O Kenny Braque tava na oitava colocação. Evidentemente perde posições. Faz a parada. A parada do piloto Kenny Braque. Celso Miranda. Além dele, a equipe Sigma do Oriol Sérvia também tá pronta pra receber o piloto. No caso do... Atenção, Celso, um minutinho. O Scott Dixon tá parado aí. Bandeira amarela. Vai aparecer bandeira amarela. O Scott Dixon tá parado numa das curvas do circuito, do circuito de Detroit. Tá pedindo ali um socorro o Scott Dixon. Só pra completar, Oscar, os pilotos brasileiros estavam exatamente entrando na janela para fazer o pit-story. Parece que vai todo mundo aproveitar esse momento. Vai ser uma intensidade muito grande de movimentação por aqui. Ele fica parado ali na curva número 12. Uma curva perigosa. Por enquanto não apareceu a bandeira amarela. O Elinho tá em primeiro lugar. Vem rasgando aqui na reta o Elinho. Passa. Completa mais uma volta. 28 voltas. Bruno Junqueira vem atrás. Passou o Gil também. Nada de bandeira amarela. E o Scott Dixon tá parado lá na curva número 12. É, a bandeira amarela só local. A pista não foi paralisada com bandeira amarela. E você tá vendo aí o Jimmy Vazquez também fazendo o seu pit-stop. Jimmy Vazquez vai pra troca de pneus, pra reabastecimento. Bom, o pit tá aberto. O pessoal começa a parar agora. Então o carro da Forsyth também parando. A movimentação já fica intensa aí no pit, não é, Celso? Exatamente. Com alguns pilotos pedindo modificação no carro. Olha o Gil, olha o Gil. Piloto brasileiro, o Gil de Ferran. Foi chamado pro pit. Foi chamado pro pit. Lá vem o Gil de Ferran. Momento de expectativa aqui na corrida. Gil de Ferran chamado pro pit. A parada do piloto brasileiro. O Elinho é o líder da prova. O Elinho tá em primeiro, o Bruno Junqueira tá em segundo. O Gil de Ferran tá na terceira posição. Esse carro aí de segurança tá na pista. Ele tirou o carro do Scott Dixon que tava parado lá. E não apareceu ainda a bandeira amarela. Veja aí o Elinho. Atrás do Bruno Junqueira. O Gil vem ali na terceira posição. Vamos ver se o Gil vai pro pit agora. Olha só o Gil. Tá duro em cima do Bruno Junqueira. O Gil completa a volta. Não foi pro pit não. Vem pra fazer mais uma volta, Gil. Ele tá apertando demais, demais o Bruno Junqueira. Olha só. Sai o Gil na reta principal, na reta, na grande reta. Tentou por fora, vai por dentro. Bruno Junqueira mantém o traçado e fica na frente. Bruno em segundo, Gil de Ferran em terceiro. É uma disputa brasileira pela segunda posição. Olha como sente a pressão o Bruno Junqueira. E o Christian chamado pro pit agora deve vir pra essa volta. O Bruno Junqueira também tem a mão colocada. Pois não, Celso? Bruno Junqueira também vem na próxima. O pit tá aberto, todo mundo vai parar agora. Vamos ver o Elinho. O Gil já foi chamado. Em primeiro, tá o Hélio. Em segundo, tá o Bruno Junqueira. Em terceiro, tá o Gil de Ferran. Em quarto, tá o Patrick Cafantier. Faltam 43 voltas. 29 voltas já foram disputadas. O único que parou agora do pessoal de ponta foi Kenny Braque. Kenny Braque já parou. O Elinho não parou ainda. Saiu na ponta, continua liderando a corrida. Tá duro de segurar já, hein? Deu pra perceber ali como escapa um pouco do Bruno Junqueira. Na reta, na reta do pit. Olha o Gil. O Gil passa. O Gil passa. O Gil passa na entrada, na reta do pit. O Bruno Junqueira fica... Perde o controle o Bruno e perde algumas posições. O Bruno deve ir pro pit. O Christian foi. O Bruno não. O Christian Fittipaldi vai pro pit. O Bruno sentiu a passagem do Gil de Ferran e perdeu 3, 4 posições. Ficou na frente do Moreno. Christian Fittipaldi tá no pit. Que corrida, hein? Que bela corrida. Elinho tá em primeiro, não parou ainda. Olha aí, o Roberto Moreno vai tentar a ultrapassagem em cima de Bruno Junqueira e consegue. O Bruno deve tá com problemas. É. Ele vem pro pit agora. Deve ter sentido aí algum problema no carro. Ou acabou pegando a pista suja e, consequentemente, perdendo a aderência nas próximas curvas. Olha o Christian Fittipaldi que já fez o seu pit stop e vem voltando. O Bruno Junqueira vai pro pit. O Nicolas Binacenha já tá saindo do pit. Hélio Castro Neves tá em primeiro. O Gil de Ferran é o segundo colocado agora. Carpantier vem pra terceira posição. Dário Franquite é o quarto. Confira a classificação mais uma vez. Trinta voltas já completadas. Uma bela corrida, disputadíssima corrida. Grande prêmio de Detroit na Fórmula Mundial. A fórmula mais veloz do automobilismo. Você vê a equipe Ganassi chamando o Bruno Junqueira pros pit. Tá chamando ali, por favor, venha rápido, né? Antes que você rode de uma vez. O Elinho vai pro pit. Na outra volta, o Elinho também deve ir pro pit. Momento empolgante da corrida. Elinho em primeiro, Gil tá em segundo. Em terceiro, tá o Carpantier. Em quarto, em quarto lugar, em terceiro, tá o Franquite. Em quarto lugar, vem o Moreno. O Carpantier parou. Olha só, o pit aberto. Todo mundo vai pro pit. Bruno Junqueira, Orião Sérvia. E o Patrick Carpantier. Veja o Bruno. É o trabalho da Chip Ganassi. O Lola levantado. Bruno Junqueira espera. Ele perdeu algumas posições. Vai embora, vai embora. Vai, Bruno. Em primeiro, tá o Elinho que vai parar agora. Momento de expectativa da corrida. Atenção, o líder vai parar. Atenção, o líder vai fazer o pit stop. Gil de Ferran tá na segunda posição. Em terceiro lugar, tá o Otário Franquite. Em quarto lugar, o Moreno. O Franquite e o Moreno ainda não pararam. O mesmo acontece com o Elinho. E também com o Gil. Olha o piloto brasileiro. Hélio Castro Neves. Tá aí chegando o Elinho. Aí vem o Elinho. Vamos junto com o Elinho. Passando pela curva número 12, a curva 13. Agora a reta principal, a reta do pit. Elinho, coloca o carro pra direita, vai pro pit. Vai pro pit o piloto brasileiro. Aí segura. Aperta o botão ali pra limitar a velocidade do carro. Elinho vem devagarinho, devagarinho agora. Essa conversa aí do fundo do André, o que o pessoal tá falando? Toda vez que você para pro pit, você tem que dar um reset na gasolina. Ou seja, você zera o seu número de consumo de combustível no painel. Atenção, tá chegando também o Gil de Ferran. O Elinho tá aí com o carro suspenso, já carro no chão. Olha o Gil de Ferran também tá chegando pra fazer o seu pit stop. O Hélio Castro Neves já tá pronto, sai ali atrás do Gil. O Gil de Ferran já com o carro no chão também, já pneu trocado. Gão, 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 gão. Ela corrida, hein? Vai embora, Gil, vai embora. Em primeiro, o Elinho. Em segundo, o Gil. O Dário Franquist também parou. O Dário Franquist estava na terceira posição, parou. O Moreno não parou, deve assumir a liderança da prova por enquanto. Trinta e duas voltas completadas. Faltam quarenta voltas pra acabar. Olha só a disputa. Roberto Pupmoreno, Jimmy Vassar. É do Moreno, é do Moreno. Ele passa o Jimmy Vassar. O Elinho já fez o pit stop. Vamos conferir nessa volta agora como é que fica a classificação. Roberto Pupmoreno tá na ponta. O Jimmy Vassar fica com a segunda colocação por enquanto. Vamos ver quando é que o Moreno vem pro pit. Agora o Moreno deve evidentemente estar numa torcida danada pra aparecer aí uma bandeira amarela. Roberto Pupmoreno estava na quarta posição. Vamos ver o Elinho. O Elinho já parou, fez o pit stop dele. O mesmo aconteceu com o Gil de Ferran. E o Dário Franquist também já parou. Estava na terceira posição quando parou. Lá vem o Elinho. Piloto brasileiro, Elinho Castro Neves. Trinta e duas voltas. Ele vai fechar a volta número trinta e três. Elinho passando pela curva número treze. Já entra na reta do pit. O Dário Franquist tá atrás dele. O Paul Treacy. O Paul Treacy. Atenção, vamos ver o Elinho. Passou o Elinho. Tá marcando aqui a primeira posição pro velho Castro Neves. O Paul Treacy é que tá em segundo. O Patrick Carpentier tá em terceiro. Mas o Paul Treacy não parou. O Paul Treacy parou logo no comecinho. Naquelas primeiras amarelas, o Paul Treacy parou. Então ele tá fora da sequência natural dos primeiros pilotos. É, tá jogando com a sorte aí. Esperando mais uma bandeira amarela. Isso. Se tiver uma sequência grande de bandeiras amarelas, ele pode ser beneficiado pelo fato de que ele parou antes. E com isso não ter que parar novamente. Se não tiver nos bandeiras amarelas, ele vai ter que parar novamente. Fora da ordem tá o Paul Treacy em segundo. O Elinho tá em primeiro. O Paul Treacy tá em segundo. Em terceiro tá o Carpentier. O Gil caiu em uma posição. Veio pra quarto lugar. E o Dário Franquist tá em quinto lugar. O Roberto Pupmoreno é o sexto colocado. Que corrida em Emerson Fittipaldi. Boa tarde, Emerson. Boa tarde, Oscar. Boa tarde, telespectadores da Rede Record. Realmente, Detroit é uma corrida sempre emocionante. E deu pra se notar muito que o Elinho tava indo muito bem. Mas quem tava... Quem tá me surpreendendo muito nessa temporada é o Bruno Junqueira. O Bruno andou muito rápido nos ovais e tá andando muito rápido no misto. Mas no fim do segmento ele perdeu um pouco a tração. Dava pra se ver a traseira dele saindo demais. Saída de curva e também entrada de curva. O Bruno perdeu um pouco de estabilidade de traseira. Ele devia estar com o pneu muito ruim quando entrou nos boxes. E é uma corrida, realmente, como o André falou, fisicamente muito difícil. É um circuito que exige muito dos pilotos. Não tem muito tempo pra refresco. Não tem muito pouca reta. Então é uma corrida muito exigente fisicamente. É uma corrida de muita tensão. Tá certo. A corrida realmente é emocionante. E o Muro, em alguns lugares, fica bem perto aqui, hein, Emerson? Oscar, eu não entendi. Pode repetir, Oscar? Não, eu digo o seguinte. O Muro fica perto. O pessoal tem sempre que tá encostando no Muro ali pra fazer um bom traçado, né? O Muro é inconfortável. É perto demais. Realmente tem que ser uma pilotagem de muita precisão. E tá começando a criar a famosa farofa fora da linha ideal, da trajetória ideal, que em Detroit é muito crítico. A partir da metade da corrida, nós vamos ver se algum piloto encostar o pneu na farofa, não volta mais e vai pro Muro. Vai cada vez, cada volta, ficando mais crítico à trajetória perfeita. Você não pode abusar disso. Não pode errar. Obrigado, Emerson. O canal tá aberto pra Emerson Fittipaldi. Daqui a pouco a gente vai tentar mais um contato com o Emerson pra sempre ter a opinião do campeão, do maior campeão brasileiro de automobilismo. Emerson Fittipaldi, que ganhou dois títulos na Fórmula 1, ganhou um título aqui, ganhou duas vezes em Indianápolis. Ganhou tudo onde ele participou e no automobilismo de ponta. Emerson já ganhou duas vezes aqui em Detroit. Você já bateu palmas pra ele aqui, né, André? Muitas vezes, inclusive no ano que eu corri de Indy Light aqui, eu ainda não corria na Fórmula Mundial, o Emerson venceu a corrida de Detroit. Edwin primeiro, 35 voltas disputadas. Paul Tracy tá em segundo. Em terceiro, Tom Patrick Carpentier. Em quarto, Gil de Ferran. Vem, Gil. Vai, campeão. Em quinto, Dário Franquite. Em sexto, Roberto Pupo Moreno. Em sétimo, Jimmy Wasserman. Em oitavo, Bruno Junqueira, que foi destacado aí pelo Emerson. Em nono, Michael Andretti. Em décimo, Christian Fittipaldi. Nessa parada, o Christian caiu um pouco de posição. Toro Takagi tá em décimo primeiro. Oriol Sérgio é o décimo segundo colocado. Maurício Gujalmin tá na décima quarta posição. E o Cristiano da Mata passou o Gujalmin. Tá um pouco na frente o Cristiano da Mata. Tá subindo. E a equipe do Paul Tracy já se prepara pra uma parada no pitch. Tá entrando agora. Olha aí. Paul Tracy vai pro pitch. Elinho tá em primeiro. Trinta e seis voltas. O Elinho passou, fechou a volta. E o Paul Tracy. O gordinho, o Paul Tracy, tá chegando aí devagarinho. Vai fazer o pit stop. E aqui, Paul Tracy, pode encostar. Sobe o carro do Paul Tracy. E aí tem que colocar um pouco de força pra subir. Esse carro da Fórmula Mundial pesa 750 quilos. Ele é um pouco mais pesado que o carro da Fórmula 1, até porque nos ovais é preciso um pouco mais de massa ali em torno do piloto, porque é uma questão de proteção. O carro do Paul Tracy deve pesar um pouquinho mais do que isso, né André? É porque ele tem ali umas gordurinhas localizadas a mais do que os outros pilotos, né? Fórmula Mundial é na Record. C10 é dos Correios. Trinta e seis voltas completadas. Você tá vendo aí o líder da corrida até aqui. O Hélio Castro Neves. Elinho, a grade tá prontinha pra você subir depois da corrida, evidentemente, pra você de novo subir na grade. Olha aí a diferença do Elinho, a vantagem do Elinho. Novecentos milésimos pro segundo colocado. E o Max Wilson tá parando. Max Wilson tá parando. Tá com algum problema, o Max Wilson? É, passou muito, muito lento aqui. Você vê, ele parou ali na primeira área de escape, em frente aos boxes. Ele que vem enfrentando aí as dificuldades da mudança de motor no meio da temporada. Olha só, o Elinho tá em primeiro, o Patrick Carpentier tá colado nele, é o segundo colocado. A disputa tá aí entre Elio Castro Neves e o Canadense e o Patrick Carpentier com o carro da Foresight. Motor forte. O Elinho com o motor Honda. O Gil de Ferran tá em terceiro lugar. Em quarto, tá o Dalio Franquite. O Moreno tá em quinto lugar. Em sexto, tá o Jimmy Wasser. Em sétimo, tá o Bruno Junqueira. O Christian Fittipaldi vem pra nona posição. A nona posição do Christian Fittipaldi. Informação. O Cristiano da Mata tá em décimo primeiro. A informação é com o Celso Miranda. Pois é, a gente aqui no pitch observou exatamente o que o Emerson Fittipaldi falava a respeito de desgaste de pneus. Bruno Junqueira com excessivo desgaste no pneu traseiro e depois de ele ter perdido a posição, pegou muita sujeira, não dava pra segurar. Ao contrário do que aconteceu com os pneus do Gil de Ferran, perfeitos, com muito bom uso. E o Max Wilson, que a gente vê saindo da pista, ele teve problemas desde a sexta-feira. O carro, inclusive, não permitiu que ele treinasse no primeiro dia de treinos. Você viu como ele balançou ali, André? É ali, é um problema sério ali na suspensão traseira, na roda traseira direita, ou alguma parte da suspensão que se quebrou. Você vê ali que ele perde totalmente o controle na parte traseira do veículo. Elinho tá em primeiro, o Patrick Carpantieta em segundo, mais uma volta foi fechada, 38 voltas. E o Carpantieta ali, juntinho com o Melio. Fórmula Mundial é na Record. Não sejam extraterrestres, venha para o Terra. 38 voltas. Elinho, Carpantieta em segundo. Patrick Carpantieta tá incomodando ali na segunda posição. Em terceiro, tá o Gil de Ferran. Em quarto lugar, o Gil de Ferran em terceiro. Em quarto, o Dario Franchitti. Em quinto, o Roberto Moreno. Em sexto, o Jimmy Vasser. Norte-americano, o Jimmy Vasser. Bruno Junqueira caiu pra sétima posição. Michael Andretti, o oitavo, o Christian. Christian tá em nono. Olha, o Sérgio é décimo, o Cristiano da Mata, olha só, já em décimo primeiro. E o Paul Trace, que parou agora há pouco, tá em décimo segundo lugar. Daqui a pouco você vai conferir todos os brasileiros. O Scott Dixon tá parando, vai lá pro pitch. Tem alguma coisa ali no meio da pista, hein? É um pedacinho de galho, né? Um galho de árvore que caiu ali na pista entre a curva 11 e a 12. Olha os brasileiros aí na parada do Scott Dixon. Em primeiro, o Tauelinho. Em segundo, o Roberto em quinto lugar. Tá o Roberto Pucu Moreno, pulou o Júlio de Ferran aí. Júlio de Ferran tá na frente. O Bruno Junqueira tá em sétimo lugar. O Christian Fittipaldi é o nono. Em décimo, o Cristiano da Mata. Em décimo terceiro, tá o Maurício Guglielmo. Informação. Informação é com o Celso Miranda. Dixon abasteceu o carro e ia sair pra sua última parada na prova. Teve um problema. Acabou de voltar pro pitch. Parece que é fim de prova pra ele. No próximo domingo tem Portland, às 5 da tarde. Mais uma etapa da Fórmula Mundial, às 5 horas da tarde. Daqui a pouquinho aqui na Record tem Cidade Alerta com José Luiz Datena, que gosta muito de automobilismo. Datena já tá lá na Record, nos estúdios da Record, acompanhando a corrida. E daqui a pouco, às 6 e meia da tarde, tem Cidade Alerta. Hélio tá em primeiro, Carpentier em segundo, Gil tá em terceiro. Mas o Patrick Carpentier tá colado no helinho, tá muito perto. A vantagem do Hélio pro Carpentier na última volta de 663 milésimos. Pouco mais de meio segundo. E desde a parada, desde o pit, desde o pit stop, o Carpentier continua aí colado no helinho. Piloto brasileiro segura a primeira colocação. Olha a pista como tá um pouco suja aí. É um local onde tem muitas árvores. E as folhas vão lá e atrapalham um pouquinho a rapaziada ali, né, lembra? É, na realidade as folhas não interferem muito no lado aderência, né? No lado da dirigibilidade dos carros. Mas é sempre um objeto ali, voando, que pode tirar a atenção e a concentração dos pilotos. Na grande reta, Hélio Castroneves, o líder da prova, é bem aí, seguido de perto por Patrick Carpentier. Carpentier com esse carro da Forçat, carro azul e branco. O helinho na frente, faz a volta número 3. Vem pra curva 4. A curva 4 já vem pra direita. Seguido pelo Carpentier, sempre pelo Carpentier. Helinho, curva 5 pra esquerda. Olha aí, Nicolas Binassian. Roda Nicolas Binassian. Tá parado ali numa das curvas do circuito. Nicolas Binassian na curva número 11, me parece. Nicolas Binassian tá aí parado. Aguardando socorro. O helinho tá em primeiro. 40 voltas disputadas. Em segundo tá o Patrick Carpentier. Em terceiro tá o Gil. E aí um carro da Forçat também tá rodando. É o Carpentier? Não é o Carpentier? Então seria o... Exatamente, é o Alex Tagliani. O Alex Tagliani. Que vai ali pros pneus. E tá fora também o piloto canadense. O Alex Tagliani tá fora. O Alex Tagliani bate ali na curva. E tá fora. O Carpentier continua na pista. Em primeiro o Helinho e em segundo o Patrick Carpentier. E foi ali na curva número 11. Na curva 12. Olha aí o Hélio Castro Neves. Tá indo pro pitch. Bandeira amarela, bandeira amarela. E o Helinho aproveita e vai pro pitch. Hélio Castro Neves tá no pitch. O Celso vai falar já já. Deixa eu ver. A parada do Helinho reabastece. Apenas reabastece. Não troca pneus. O Carpentier também vai. Todo mundo vai pro pitch. A população é grande aí. Celso. Último. Último pitch pro piloto brasileiro Helio Castro Neves. Pra maioria de quem tá parando agora. Pra ficar exatamente do jeito que Paul Triste achava que ia ficar. De cara pra vitória. Helinho para pela segunda vez. O Carpentier também para. André Ribeiro. É, a gente vê que as posições acabam ficando semelhantes ao que eram antes dessa parada. Porém, de agora até o final, não se para mais. O Nicolas Pinassian que tinha rodado, ele causou essa bandeira amarela aí. Tá indo pro pitch. Já são disputadas, já foram disputadas 41 voltas. Faltam 31 para o encerramento da corrida. O Helinho fez a segunda parada dele agora. O Carpentier que tava atrás do Helinho e continua atrás também fez a parada. O Pescar tá na pista. O Pescar tá na pista. O Brian Hertha tá aí na ponta. Depois vem o piloto Gil de Ferran. É o Helinho. O Helinho Carpentier e depois o Gil. E olha aí o Alex Tagliani que abandonou a corrida. Que acabou tocando em um dos muros aqui, em uma das curvas do circuito de Detroit. Bandeira amarela, bandeira amarela no grande prêmio de Detroit nos Estados Unidos. Helinho tá em primeiro lugar até aqui. Fórmula Mundial é na Record. Em Bratel, Plano Sempre 21. Inscreva-se e economize. Bruno Junqueira tá abandonando a corrida. Destacado pelo Emerson Fittipaldi, o Bruno Junqueira tá saindo da prova. André, ele aparentemente teve alguma dificuldade no câmbio. Esse é o Nicolas Minas, e a rodada do Nicolas. Isso, o Bruno Junqueira aparentemente teve alguma dificuldade no câmbio. Não conseguia mudar as marchas e acabou ali parado numa das retas aqui do circuito. Pois é, de novo você tá vendo aí no interior do carro do Nicolas Minas. E a rodada que ele deu ainda há pouco. E aí o Alex Tagliani que foi direto, direitinho para os pneus. Isso aí era como o Emerson dizia, a parte da farofa, né? Ou seja, areia com pedaços de borracha. E quando o piloto vai pra essa parte da pista, perde totalmente a aderência. Olha o Bruno, vai a pé pro pitch. Não deu mais pra Bruno Junqueira, que tá fazendo um bom trabalho com a Chip Ganass. O Bruno vai aparecendo cada vez mais na Fórmula Mundial. Largou em segundo lugar e conseguiu fazer um bom trabalho até enquanto esteve na pista. Tá saindo, para o Bruno. Estamos com a bandeira amarela. 42 voltas fechadas agora pelos líderes. O Elinho passou na primeira posição. O Carpantia tá em segundo. 42 voltas disputadas. E ficou essa peça no meio do caminho pra alguém ir lá buscando, né? Você é bonito ou não? Essa é a porca que prende a roda ao eixo dos carros. Então alguém aí ou perdeu do próprio carro, ou essa é uma parte de uma peça reserva que acabou escapando de algum dos pits, rolando até esse ponto. O Pescar tá aí na pista. O Elinho tá em primeiro lugar na classificação. Confira. Em segundo lugar tá o Patrick Carpantia, o Gil de Ferran. O campeão Gil é o terceiro, Dário Franchitti em quarto. Em quinto, tá o Roberto Pupo Moreno. Em sexto, o Pou 3. Em sétimo, Demi Vassar. Em oitavo, Michael Andretti. Em nono, Christian. Christian Vittipaldi é o nono colocado. Em décimo, Oriol Sérvia. Décimo primeiro, Cristiano da Mata. Em décimo segundo, Gujalmin. Estes os 12 primeiros colocados. Já já você vai conferir os brasileiros da prova até aqui. Em 42 voltas completadas até agora na fórmula mundial aqui em Detroit. Lá de cima, você vê um pouco o percurso dos carros com o Pescar na frente. A corrida tá com bandeira amarela. Fórmula mundial é na Record. Sedex. O serviço de entregas que o brasileiro mais confia. Estamos na bandeira amarela. 42 voltas foram disputadas. O Elinho tá em primeiro lugar até aqui no grande prêmio de Detroit. O desfoque brasileiro desde o começo aqui da corrida foi Tony Canaã. Ontem ele teve um acidente no treino. Um acidente que provocou um desbaio pequeno no Canaã depois do acidente. E por isso ele não pôde correr hoje. Tá fora da corrida. Confira o acidente dele ontem no treino que aconteceu aqui em Detroit, nos Estados Unidos. Esse aí, ó. Tony Canaã rodou. Passou reto e foi lá e bateu nos pneus. Olha aí, ó. Ele bateu nos pneus e ficou parado dentro do carro. Aí o pessoal de segurança da CART e os médicos foram lá. O Canaã ficou desacordado segundos. O Tony Canaã não teve problema mais grave, não. Mas o médico fez um exame nele depois. E porque ele ficou desacordado. E por causa disso ele não pôde participar da corrida hoje aqui. O Tony Canaã tava esquecendo algumas coisinhas. Mas amanhã ou depois já tá tudo normal, viu, André? É, aparentemente hoje de manhã ele já tava bem, já tava se sentindo 100%. Não tinha mais esses pequenos lapsos de memória que acontecem depois de um impacto. E, teoricamente, hoje já estaria habilitado pra correr. Mas os médicos acharam melhor manter ele fora do carro hoje pra estar pronto pra próxima corrida em Portland no final de semana que vem. É isso. Agora uma imagem do Rio Detroit pra você. Ali do lado direito, Detroit, Estados Unidos. Do lado esquerdo é o Canadá. A cidade de Windsor. Aí você tá vendo Detroit lá no fundo. Olha que imagem bonita. Lá de lá é o Canadá. Lá de cá é Estados Unidos. E os barquinhos estão ali, passeando e acompanhando um pouco a distância corrida. É a Fórmula Mundial. Fórmula Mundial é na Record. Não sejam extraterrestres. Venha para o Terra. Estamos com a bandeira amarela no circuito de Detroit. Detroit nos Estados Unidos. Uma bela corrida até agora. Só o Nicolas Binassian fica na pista agora com o Chip Ganassi. O Bruno Junqueira já parou. O Hélio Castro Neves é o primeiro colocado. Carpancheta em segundo. Gil de Ferranha é o terceiro. O Brasil em busca de mais uma vitória. Já ganhou três vezes aqui na Fórmula Mundial. E ganhou algumas vezes também aqui na Fórmula 1, quando a Fórmula 1 era disputada aqui. O Ayrton Senna ganhou três vezes. O Nelson Piquet ganhou uma. E a partir de 89, o Emerson Fittipaldi ganhou na Mundial. 89 e 91. E no ano passado, o Elinho também ganhou aqui. Olha a classificação aí. O Bruno já tá fora. Daí pra baixo, todo mundo fora. E o Elinho continua na ponta. Primeiro colocado. Aí o traçado visto de cima. E vem bandeira verde. Vem bandeira verde daqui a pouco. Mais uma largada no circuito de Detroit aqui nos Estados Unidos. Nesta sétima etapa da Fórmula Mundial. Se a corrida acabasse agora do jeito que tá. O Kenny Brack continuaria líder com 70 pontos. O Elinho ficaria ali com 68 pontos em segundo. O Gil de Ferranha em terceiro com 50 pontos. O Paul 3 com 48. Danado esse Paul 3, hein? Em quinto, o Jimmy Vassar e em sexto, o Cristiano da Mata. E ganharia dois pontos. O Jimmy Vassar não soma mais pontos nenhum. Não tá dando tchau. Tá indo embora. O Jimmy Vassar tá fora. Tá fora o norte-americano. Jimmy Vassar. Lamenta muito. Tá fazendo uma bela corrida. O Jimmy Vassar para. Tá fora. Tá tentando explicar ali pra um fã que tá perto alguma coisa. Tá conversando o Jimmy Vassar. Lamentando, evidentemente, o abandono. Olha lá. O pessoal da segurança já chega pra tirar o Jimmy Vassar. É, aparentemente aí deve ter sofrido com os pneus frios. Nitidamente numa reta, tentando aquecer os pneus. Deve ter perdido aí o controle do carro e acabou no muro. Vassar tá na pista. O Elinho tá ali em primeiro. Patrick Apante em segundo. Gil. Gil é o terceiro colocado. Olha o Roberto Moreno aí no meio dos dois carros da Green. Lá no Pitches. Celso Miranda. Oscar, pra falar que na equipe Chip Ganassi, todo mundo se entra olhando, procurando entender o que aconteceu com o Bruno Junqueira. A gente vai esperar o piloto brasileiro chegar aqui, porque a única coisa que parece é que perdeu. O carro foi perdendo o assento em relação ao que ele tinha de assento nos treinos. Os pneus estão realmente muito desgastados, mas aqui na equipe ninguém tem uma informação oficial. E agora eu tô buscando informação a respeito da saída do Jimmy Vassar. Que volta correndo pro Pitch. Aí o piloto brasileiro Roberto Pupo Moreno. Roberto Pupo Moreno que tá aí bem colocado. Bem colocado o piloto Roberto Moreno é o quinto até aqui. O Elinho fechou a quadragésima quarta volta. Já já vem bandeira verde. De novo contato com o Eberson Fittipaldi. Que pena o Bruno hein, Eberson? O que você tinha falado, tava correndo tão bem, teve que sair. Foi uma pena o Bruno tava bem, teve que sair, mas ele mostrou que já tá se adaptando rápido aos ovais. Tá andando muito rápido no misto. Então nós vamos ter ainda ótimos resultados o Bruno com a Tipe Ganassi. O Bruno que tá substituindo o Juan Pablo Montoya, que nos últimos dois, três meses foi a grande sensação na Fórmula 1. Quando ele voltou, ou ele entrou na Fórmula 1 pela equipe Williams. E na última volta eu tive domingo passado no Canadá, na última etapa da Fórmula 1 em Montreal. E o Montoya tava um pouco lá defasado. Eu acho que foi muita pressão da imprensa, muita pressão da Colômbia em cima do piloto. Ele perdeu um pouco de, eu acho assim, da concentração, do esforço. Ele ficou sobre pressionado. Muito, muito pressionado o Montoya. Perdeu um pouco. Mas ele é um piloto de muito talento, eu tenho certeza que mais um pouco de experiência com o Frank Williams. Seguramente, como chefe de equipe, dono de equipe, Frank Williams, na minha opinião, é um dos gênios da Fórmula 1. Ele vai conseguir colocar de novo o Montoya nos trilhos. E o Montoya vai vir com tudo nos próximos grandes prêmios. Então, o Bruno tá substituindo, entrando numa equipe muito importante, do tipo Ganás, substituindo o João Pablo Montoya. E agora, a corrida, com essa parada de boxe, com essa bandeira amarela, vai facilitar muito o Elinho, porque ele não, ele praticamente, até o fim da prova, não vai ter retardatários. Se não tivesse essa amarela, ele ia começar a encostar em retardatários, retardatários, entrar no tráfico, e com isso ter uma dificuldade de ultrapassagem. Então, o Elinho vai ter pista limpa, o Carpentier tá andando muito rápido, grudado nele. E eu acho que o Gil também vai vir muito rápido agora, em cima do Carpentier. Vai ser um final de prova muito emocionante aqui em Detroit. Sem dúvida, sem dúvida. O Emerson, que teve recentemente aqui em Detroit também, pegando mais um troféu. O Emerson já ganhou tantos correndo, e agora ele ganhou um troféu, que é o Hall of Fame do automobilismo. Não foi isso, Emerson? A premiação foi aqui em Detroit mesmo, né? É, eu tive a semana passada em Detroit, receber do Museu Hall of Fame of Motorsport, de todos os esportes a motor, inclusive na premiação, junto comigo, recebeu também gente conhecida do Brasil, o Fred Spencer, que foi campeão mundial de motociclismo, das 500, 2, 3 anos, o Andy Granatelli, que foi uma grande figura no automobilismo mundial, e que criou a marca STB no mundo todo. Tinha um piloto da Força Aérea Americana, também piloto de teste, que também pilotou com aviões durante 10, 15 anos. Tinha um piloto de barco hidroplano, que é um barco muito forte, que eles andam na costa dos Estados Unidos, principalmente na costa pacífica, em Seattle, em San Diego. São barcos que têm quase 4 mil cavalos de força, que estão dando 210, 220 milhas de média horária no circuito misto, quer dizer, eu ando quase tanto quanto os carros da Fórmula Mundial. Então, são esportes, o hidroplano é um barco que no Brasil nunca teve esse tipo de competição, mas é uma categoria violenta, uma categoria emocionante. Então, foi muito interessante eu receber esse prêmio nesse museu de motosportes, conhecer campeões de outras modalidades de esporte a motor. Para mim, foi fantástico, eu fiquei muito honrado. Sem dúvida, todos nós cammos. Afinal de contas, é mais um troféu aí para o campeão Emerson Fittipaldi. O Emerson, para encerrar com você, quem que se aposta que ganha aqui essa corrida, Emerson? O Elinho está com grande chance, sem dúvida nenhuma. Agora vai depender na última parada de boxe, tanto o Elinho quanto o Gil parece que não mexeram em nada no carro. Então, eles estão satisfeitos com a regulagem do carro, eles vão estar andando muito forte e o Carpentier pode se surpreender. O Carpentier vai querer vir com tudo para cima do Elinho. Vai ser um final de prova muito emocionante. E deu para se notar, no começo, que quase durante 30 voltas, os 9 primeiros estavam grudados. Eu acho que vai acontecer agora nada. Esse grupo da frente vai se manter muito grudado, vai depender muito de um erro para a ultrapassagem. Aqui é quase impossível ultrapassar em Detroit. Esse tipo de curva, o desenho das curvas, as freadas, não deixam nenhuma chance de ultrapassar, a não ser que o piloto na frente cometa um erro. Está bem, Emerson, muito obrigado pela sua participação aqui nessa transmissão da Record. Vamos agora para a bandeira verde, Emerson e amigos do Brasil. Vai aparecer mais uma bandeira verde, vamos ver aqui essa relargada. O Elinho está em primeiro, o Patrick Carpentier está em segundo. O Elinho está pronto, pronto para subir a grade. Vamos conferir. Vamos ver agora aí se o Pescar vem para o pit, se vem essa bandeira verde agora. No grande prêmio de Detroit, nos Estados Unidos. É mais uma etapa da Fórmula Mundial que você acompanha aqui na tela da Record. Todas as provas do ano aqui na Record. Domingo que vem tem Portland. Atenção, os carros já vêm acelerando. Vamos para a bandeira verde. Hélio Castro Neves em primeiro, o Carpentier em segundo, o Gil é terceiro. Bandeira verde, está valendo. Está valendo, o Elinho em primeiro, mantém-se na primeira posição. Olha, o Servi ameaça ali um carro da Forsyth, mas continua atrás. O Elinho em primeiro, o Carpentier está em segundo. Em terceiro está o Gil de Ferran. Em quarto lugar, o Dário Franchitti. Em quinto, Roberto Pupmoreno. Paul Trace é o sexto colocado. Olha o Christian Fittipaldi. Olha, o Servi está apertando, é o Christian. E atrás dele está o Cristiano da Mata. O Christian segura ali na saída da curva. Parece até que foi tocado, hein? E o Cristiano da Mata está apertando o Oriol Sérgio. Não, o Oriol conseguiu passar o Christian. 46 voltas, 46 voltas. Elinho em primeiro, o Patrick Carpentier está em segundo. O Christian Fittipaldi se mantém ali na frente do Oriol Sérgio. Em primeiro está o Elinho. Em segundo está o Carpentier. Vai ser fechada a volta agora pelo piloto brasileiro, o Hélio Castro Neves. Olha o Christian aí. Cercado bem de perto ali. O Oriol Sérgio está atrás dele. Logo depois está o Cristiano da Mata. E o Kenny Brack vem depois. O Kenny Brack está atrás do Cristiano da Mata. O Elinho já está entrando na reta principal. Vai fechar mais uma volta o piloto brasileiro. Passa o Hélio. 47 voltas completadas agora pelo piloto brasileiro, o Hélio Castro Neves. Passa o Elinho. Passa o Gil. O Gil é o terceiro. O Carpentier está na frente dele. Informação. Em quarto lugar, veja só. Confira a classificação aí na tela da Record. Elinho, Patrick Carpentier, Gil de Ferran. Em quarto lugar, o Dário Franquite. Em quinto, Moreno. Em sexto, o Talmaico Andretti. Olha o Moreno. Moreno aperta ali e tenta ganhar uma posição, mas continua. Na quinta colocação, atrás de Dário Franquite. É o grande prêmio de Detroit. As emoções para você aqui na tela da Record. Fala, Celso. Andando aqui do lado do Bruno Junqueira. Bruno, o que que causou a sua saída? Eu sei que estava tão bem na corrida. É, o carro estava ótimo, mas depois de umas 15, 20 voltas, começou a ter um problema na transmissão do carro. Deve ser o semi-eixo. Deve ter quebrado alguma coisa. O carro começou a ficar estranho. Comecei a sentir um pouco que o motor estava rodando em falso. Aí depois eu perdi várias posições. Trocamos o pneu, mas o carro continuou mal. E aí até que ficava a parar. É um fim de prova, não exatamente como você esperava, né? Você estava tão bem na briga lá na frente. É, infelizmente. Eu acho que eu também nem esperava. Eu estava muito bem atrás do Hélio. Economizando combustível. Eu tive duas chances de passar ele. Mas eu falei que estava muito no começo. Vamos esperar mais para o final da corrida, porque o meu carro estava muito bom. Foi uma pena que aconteceu isso, mas foi um fim de semana bom para mim. Eu acho que eu aprendi bastante. Consegui largar na primeira fila. Mostrar que dá para ser competitivo. Está bom, Bruno. Bruno se prepara agora para a Portland, próximo final de semana. É Linho em primeiro. 48 voltas disputadas. Fórmula Mundial é na recorde. Em Bratel. Plano sempre 21. Inscreva-se, economize. Estou trocando bateria. 48 voltas. Para o Bellinho. Para o Bellinho, que pode encostar demais no Kelly Brack, na liderança do campeonato. Faltam 24 voltas para acabar a corrida. E hoje na corrida das celebridades que aconteceu aqui, André Ribeiro. A Ashley Judy, que é uma atriz, namorada do Dario Franquite, participou da corrida. 24 carros correram e ela chegou em 15º lugar. Acho que o Franquite não deu as informações necessárias, as dicas importantes para ela ter um bom desempenho aqui, né? Mas ela foi a estrela na corrida, viu, de manhã. Olha só, 49 voltas. Imagem. Os carros passam rasgando aí nessa curva. Elinho em primeiro. E o Patrick Carpentier está ali colado, colado no Elinho. Carpentier chegou, já ameaça o Elio. O Canadense está ali na cola do Elinho. 49 voltas, faltam 23 para acabar. Tem muita corrida pela frente. O Elinho já parou duas vezes. Uma vez ele da primeira, ele trocou pneu. Na segunda, aproveitou uma bandeira amarela, só colocou combustível. Nessa volta, vamos conferir a vantagem aí do Elinho para o Carpentier. Mas o Carpentier está muito perto. O Gil de Ferran é o terceiro colocado. Olha a vantagem do Elinho. 366 milésimos da última passagem aqui na reta principal. O Elinho passa pela curva número 10. Vem agora para a curva número 11. A vantagem do Carpentier para o Gil de Ferran é 1.3. Elinho está na reta, ali no final do traçado quase, ali na reta do Rio Detroit. A curva para a direita, a curva número 12, a curva 13. Carpentier vem junto. Elinho, reta principal, reta principal. Vem, Elinho. Passa, Elinho Castro Neves. Fecha a volta. A vantagem dele é de meio segundo nessa volta para o Carpentier. Em terceiro, continua o Gil. Franquite é o quarto colocado. Em quinto, está o Roberto Pupo Moreno. Olha só. Na reta maior, o Carpentier já procura. Espelho cheio do Elinho. O Carpentier está ali na cola. Elinho com vento na cara desde o começo da corrida. Liderança da prova. Carpentier encosta. Curva 5, para a esquerda. Fecha um pouco a pista, sempre com muito bump, pulando demais. Curva 6. Vai lá pertinho do pneu. Volta ali. O Carpentier continua na cola. Elinho. Aí de novo, sexta marcha. 280 aí no final dessas curvas. Curva 7. Segunda. Nessas curvas, tudo em segunda. A curva 10. A curva 11. Vai ganhar de novo a reta. A reta do Rio Detroit. A reta do Rio. Vem, Elio. 50 voltas já completadas. Faltam 22. Na curva 13. Vai fechar mais uma volta, Elinho. Está na reta principal. Olha o Elio. Chega, completa a volta. Passa, Elinho. Carpentier em segundo. Gil de Ferrar, terceiro. Essa é a curva número 1. Uma curva feita na quinta marcha. Logo depois da reta principal, uma curva aberta. É quase com o pé embaixo aí, né, André? É com o pé embaixo. Principalmente de agora para frente, quando os carros começam a diminuir a quantidade de combustível. E o que impressiona é a alternância de voltas mais rápidas entre o Elinho e o Carpentier. Na volta anterior, o Elinho conseguiu virar 2 décimos mais rápido. E agora foi a vez do Carpentier virar 2 décimos mais rápido, trazendo a diferença para 3 décimos no segundo entre eles. Que bela disputa pela primeira posição. Faltam 21 voltas para acabar a corrida. O Carpentier está colado no Elinho. Fórmula Mundial é na recorde. C10 é dos Correios. O Elinho parece que abre um pouco agora. Elinho em primeiro, Carpentier está em segundo, Gil é terceiro. Franquite ao quarto colocado. Faltando 21 voltas. Aí vem o Elio para fechar mais uma volta aqui no circuito de Detroit, nos Estados Unidos. O Elinho que fez a pole ontem, já ganhou um ponto por isso. E deve ter ganho já também um ponto, porque ficou maior número de voltas na liderança. Não é isso? Já não tem mais jeito. Esse ponto extra também é dele. Aí o carro do piloto brasileiro, Maurício Gugelmin. E aí o Nicolás Binacian. Nicolás Binacian passando pela curva número 6. Aí vai pelas curvas do lago. É quase uma reta aí, ó. Vem com problemas, né? Tá com problema no carro. Vem bem lento. Lá no pitch, Celso Miranda. Quais são as notícias agora, Celso? Tranquilidade total no box da equipe Pesky. E que, quando eu perguntei a respeito do ritmo de prova, será isso mesmo que eles esperavam? Eles estão me respondendo assim. Longe o pitch. Muito bem. 52 voltas completadas. Aí está o Nicolás Binacian. Já passando pela curva número 13. Reta principal. E deve vir para o pitch agora. Será? Quem sabe sabe. Tem jeito. Quem sabe está no pitch. Já está no pitch. O Nicolás Binacian. Até parece que você correu nessa categoria, André. Só alguns anos, né? Nicolás Binacian está parado ali no pitch. Abre a viseira. Será que não dá mais para ele? Tira a direção. Está fora. Qual é o problema que ele teve, André? Parece que teve vários problemas, né? Se a gente seguir aí o que aconteceu com o Bruno. Provavelmente problema de transmissão, câmbio. Ou até dirigibilidade. Logo, logo, a gente deve ter alguma informação aí do Celso sobre o que aconteceu com o segundo carro da Gana. Lá de cima, você vê um pouco da prova agora na reta, na reta maior do traçado. Aí está o Christian Fittipaldi. Logo atrás do Christian continua o Oriol Sérvia. E logo depois o Cristiano dá uma até duro de passar aqui também, viu? Tem alguns pontos de ultrapassagem no final das retas, mas não é fácil não. O Elinho continua em primeiro lugar. O Patrick Cafantieta em segundo. O Gil de Ferranho, terceiro colocado. O Dário Franquite ao quarto. Roberto Pupo Moreno está em quinto lugar. Confira aí na tela da Record a classificação. 53 voltas. Faltam 19 voltas. Faltam 19 voltas para o final da corrida. O Cristiano da Mata colado, colado no Oriol Sérvia. O Cristiano da Mata está em décimo lugar. O Sérvia é o nono colocado. E é muito bom esse piloto espanhol, né? É impressionante, levando em consideração que a equipe dele é uma equipe de poucos recursos financeiros, uma equipe menor, que não tem uma estrutura de conhecimento de anos anteriores da categoria. Ele vem desempenhando, ele vem tendo uma performance realmente muito boa. Passou o Elio, passou o Carpantieta. O Elio abre um pouco, 800 milésimos a vantagem do Elinho para Patrick Cafantieta. Olha na curva número 1 aí. Veja só como é que o pessoal passa nessa curva número 1. Confira os brasileiros na corrida. O Elio está em primeiro. O Gil de Ferran é o terceiro. Roberto Pupo Moreno está em quinto. Em oitavo, olha o seu Toninho. Olha o Toninho da Mata. Em oitavo lugar está o Cristian Fittipaldi. Em décimo está o Cristiano da Mata. Em décimo segundo está o Maurício Gujomim. O Cristiano não deve ter a pretensão, agora esse é o Cristiano. Não deve ter a pretensão de ganhar a corrida, mas evidentemente ele quer mais pontos. Está bem colocado, tem 40 pontos na classificação do Mundial. Ganhou a primeira corrida. Ganhou lá no México. E está aí na parada, 40 pontos é muito bom. O Elinho está um pouco mais folgado na primeira posição. Olha o Elio aí. Patrick Carpantier vem atrás. Oitocentos milésimos a vantagem do Elinho. Oitocentos e vinte e sete. Quase um segundo o Elinho. O Carpantier para o Gil de Ferran. Dois ponto dois. O Gil de Ferran está na terceira posição. Vem Nélio. Fecha mais uma volta, Elinho. Em primeiro lugar o Elinho. Em segundo o Carpantier. Fórmula Mundial é na Record. Não seja um extraterrestre. Venha para o Terra. Gil de Ferran com problemas. Tem problemas o piloto brasileiro Gil de Ferran. Franquite já vai para a terceira posição. Gil de Ferran cai. Moreno chega. Passa também o Gil de Ferran. O Gil de Ferran tem problemas. Vamos ver se ele vem para o pitch. Hélio está em primeiro. O Hélio continua em primeiro lugar. Em segundo está o Patrick Carpantier. Olha aí o Roger Penske conversando com o Gil de Ferran. O Gil está segurando ali o Oriol Cervi. Perde posições o piloto brasileiro Gil de Ferran. Mas o Elinho continua lá na ponta. Faltam dezessete voltas para acabar a corrida. Faltam dezessete voltas. O Elinho está em primeiro. Já já você vai conferir de novo a classificação dos brasileiros. Vamos ver se o Gil vem para o pitch. Você acha que vem, André? Olha, nessa altura da corrida, não tem muito o que o pitch possa fazer por ele. Ele deve estar aí conversando para tentar descobrir qual o problema e o que ele precisa fazer para levar esse carro até o final. O Elinho já passou aqui, completou mais uma volta. O Gil está entrando agora na reta. Está tudo certo lá. É, o Roger está nesse momento falando para ele que o motor está ok. Aparentemente eles tiveram ali um probleminha com o acelerador. Mas aparentemente tudo ok no carro do Gil. Muito bem, cinquenta e seis voltas completadas. Aí está o Gil de novo com força, mas perdeu posições o Gil. Agora a classificação fica assim. O Elinho em primeiro, o Patrick Carpante em segundo. Em terceiro vem o Dário Frankitti. Na quarta posição. Na quarta posição, Roberto Pucu Moreno. Em quinto, o Michael Andretti. Em sexto, o Paul Tracy. Daqui a pouco tem Cidade Alerta aqui na Record. José Luiz Atena a partir das seis e meia da tarde com Cidade Alerta. É a fórmula mundial que você acompanha na Record aqui direto de Detroit, nos Estados Unidos. A sétima etapa do ano. O Hélio está em primeiro. Carpante está em segundo. O Dário Frankitti é o terceiro agora. O Moreno vem para quarto lugar. O Michael Andretti aparece em quinto. Em sexto lugar, o Paul Tracy. O Christian está em sétimo. O Gil de Ferran caiu para oitavo lugar. Caiu para oitavo lugar. Caiu muito o Gil, viu Andretti? Caiu, ele deve ter tido ali, por alguns segundos, um problema no pedal do acelerador. É, deve ter cortado o motor, mas a situação, pelo que disse o Roger pelo rádio, está normalizada. Lá no pitch, o Celso Miranda anda para lá e para cá em busca de informações quais são as notícias. Olha aí, olha aí o acidente. Parece que é o Oriol Sérvia. Ou o Moreno, vamos ver, já já conferimos. Vamos ver de perto numa outra tomada. O acidente vai aparecer, a bandeira amarela, o pneu fica jogado ali no meio da pista. Logo depois da curva número 11, fica numa posição, fica perigoso ali, hein? Aparece a bandeira amarela, a bandeira amarela em todo o circuito. Passamos a viver a bandeira amarela. Tivemos ali um acidente logo depois da curva número 11. Hélio Castro Neves está em primeiro, o Patrick Carpentier está em segundo. Faltam 15 voltas para acabar a corrida. É o Sérvia mesmo. O Oriol Sérvia vai ser retirado do carro, a equipe de resgate já chega. A pista está parcialmente liberada, mas estamos com bandeira amarela. Faltam 15 voltas para acabar a corrida e o Helinho está em primeiro lugar. O Hélio largou na ponta e está em primeiro até agora. Já ganhou um ponto extra ontem na classificação, fez a pole. Hoje já ganhou mais um ponto porque ficou o maior número de voltas na frente. De um total de 72 voltas, 57, o Helinho na ponta. Então já vai para 49 pontos. O Oriol Sérvia sai do carro. Está tudo bem com o piloto espanhol. E agora o carro vai ser retirado. Muito bem, será que o pessoal para agora, André? Não, agora, teoricamente, todos os pilotos têm condições de ir até o final com o combustível. Principalmente com essa bandeira amarela agora. Economiza um pouco mais, né? Então ninguém deve parar. Aí no pit, Celso Miranda. Pit tranquilo, pit tranquilo, ninguém fala em parada não. Agora o problema do Gil de Ferreira é exatamente o mesmo problema no início da prova do Dario Franchitti. Um pequeno problema elétrico. Ele perdeu o rendimento, voltou tudo normal no funcionamento do carro dele. E o que tirou o Nicolai Minacinha da prova foi exatamente o mesmo problema do Bruno. Primeiro transmissão causado ou causando aqueles problemas de instabilidade. Parte traseira saindo muito. Você vai conferir os brasileiros já já aqui na classificação do Mundial de Giroudos. A classificação da corrida de hoje aqui em Detroit. Em primeiro lugar, continuou o Helio Castro Neves. Estamos com bandeira amarela. Olha aí. Helinho em primeiro. Roberto Pupo Moreno agora é o quarto colocado. É o segundo brasileiro na pista. Em terceiro, está o Christian Pitpound. Em oitavo, o Gil de Ferran. O Cristiano da Mata é o nono. E em décimo primeiro, o Maurício Gujomim. Esses os brasileiros que estão na pista. Estamos com a bandeira amarela. Faltam 14 voltas. Falta pouco para acabar a corrida. O Helinho está na ponta. É o primeiro colocado. Em segundo, o Patrick Carpentier. Esse é o local onde teve o acidente com o Oriol Cerda. Foi na curva número 12. O carro dele está sendo retirado. E já já, bandeira verde. Já já, bandeira verde. Mais notícias aí no pit, Celso? É, eu estou aqui do lado do pit do Max Papps. Eles estão discutindo aí em relação à estratégia que foi usada pelo Pong 3. Pong 3 também largou lá atrás. Está em sexto lugar. E o Max Papps usando exatamente a mesma estratégia. Está em décimo segundo. Os dois não param mais. Do mesmo jeito que Oriol Cerda. Aliás, ele já está parado. Parado muito porque ele teve problemas também de transmissão. Viu ali agora há pouco que bela pancada deu o seu Oriol Cerda, hein? Aí do piloto brasileiro, o Paulo Escujaminha, ele passou logo depois do acidente. Olha aí, ó. Levantou o pneu. É incrível o que os pneus conseguem absorver de energia. Você imagina se ali não tivessem essas fileiras de pneus, se fosse apenas um muro, o impacto que o piloto sofreria. E ele bateu de frente, né? Ele bateu de frente, acabou, naquele ponto ali tem duas a três camadas de pneus. O que acaba segurando bastante o impacto e o piloto saindo sem grandes problemas. O acidente do Oriol Sérvia. Aí o piloto brasileiro, o Hélio Castro Neves, que está na primeira posição. Estamos com a bandeira amarela, o Pescar está aí na ponta. A primeira posição do Helinho, em segundo está o Patrick Carpantier. O Patrick Carpantier está dando uma canseira danada. Mas o Helinho segura bem a primeira posição. Faltam 14 voltas. Vai ser fechada mais uma volta aí na bandeira amarela. A bandeira amarela, os carros andam a quanto, André? De 120 km por hora. É uma média de 90 a 120 km por hora. Na festa eu chego até 120 km por hora. Mas o grande detalhe desse momento é o seguinte. Os pneus estavam extremamente quentes, consequentemente com bastante aderentes. Nesse momento, os pilotos acabam tendo que sair do seu traçado normal, principalmente para sair daquela área onde teve um impacto. E com isso, os pneus que estão quentes e extremamente aderentes, acabam pegando uma porção de sujeira da pista. A gente consegue ver aí nas imagens bastante próximas que os pneus estão ali com uma porção de pedacinhos de sujeira, de pedrisco ou até de borracha. Isso nas primeiras voltas com bandeira verde dificulta demais a aderência e a dirigibilidade dos carros para os pilotos. Então, quando aparece a bandeira verde, é um momento de atenção, muita tensão. Os pneus não estão tão aquecidos assim, eles esfriam um pouco. De repente, alguém pode escorregar aí no meio do caminho. É, a primeira volta... Qual é o elinho lá, como ele balança o carro? Isso é para tentar manter o pneu quente, né? É, isso é para voltar a aquecer o pneu e tentar limpar também, tirar um pouquinho da sujeira que acumulou nessas voltas de bandeira amarela. O Emerson Fittipaldi chama de farofa. A farofa, exatamente. Conforme diz o Emerson, a farofa. Olha o carro do piloto brasileiro, o Nicolas Piracian, bandeira amarela. Mais uma volta, Tatiana. Perdão, o Bruno Junqueira, o carro do Bruno Junqueira que está ali parado. Bruno Junqueira abandonou a corrida no meio da prova. Muito bem, faltam 13 voltas para acabar a corrida. Já, já vem bandeira verde. Hélio Castro Neves está em primeiro, o Patrick Arpantieta em segundo. O Dário Franchitti é o terceiro, o Moreno está em quarto lugar. Estamos na bandeira amarela. O acidente é do Oriol Sérvia, lá na curva número 12. Ele bateu nos pneus, o carro do Oriol já foi tirado e a pista já está praticamente liberada para a bandeira verde. O Elinho balança o carro, para lá e para cá, mantendo o pneu quente. Vem para a largada daqui a pouquinho. Se a corrida terminasse agora, o Kenny Brack ficaria com 73 pontos, o Elinho com 68 em segundo. Ficaria muito perto. O Paul 3, 48, o Michael Andress 46, o Cristiano 44, o Gil 41. Estes seriam os primeiros colocados. 24, também foi advogado, o R.P. disse que eles estavam aqui por uma hora e meia. Você entendeu alguma coisa aí, André? Não, não consegui pegar nada dessa comunicação aí. Muito bem. 59 voltas, faltam 13 para acabar. Saiu o Elinho. Vem bandeira verde aí. Vem bandeira verde aí. E atenção, Hélio Castro Neves está na ponta. Faltam 13 voltas para acabar a corrida. É o grande prêmio de Detroit que você acompanha aqui na Record Domingo, que vem em Portland, às 5 da tarde. Informação? No ano passado, quem engadeou lá em Portland foi o Gil de Ferran. A informação é com o Celso Miranda. Para dizer que a equipe, players, por site do Carpentier não tem nenhum ponto no campeonato. O melhor resultado até agora foi o 17º na prova passada em Milwaukee. Portanto, pode até ser que o Carpentier seja conservador para conseguir, no mínimo, um lugar no pódio. Atenção, vem aí bandeira verde. Reta principal entra o piloto brasileiro, Hélio Castro Neves. Elinho, Elinho. Larga de novo. Está valendo. Bandeira verde. Passa Hélio. Passa Carpentier. Passa Adalho Franchitti. Roberto Pocoreno. Michael Andretti, Paul Tracy, Christian Pitpaldi. Todo mundo se mantém ali na posição. Faltam 12 voltas para acabar. Olha o Carpentier. Final da grande reta. O Elinho faz o traçado um pouquinho diferente. Faz uma tomada de curva ali um pouco mais difícil para impedir a chegada do Patrick Carpentier. O Dário Franchitti encosta no Carpentier. Isso pode ser bom para o Elinho. Você vê como os carros escapam bastante de traseira em função das rodas ainda estarem sujas. Olha o Carpentier. Olha o Carpentier tomando a pressão do Dário Franchitti. Dário Franchitti está na terceira posição. Patrick Carpentier é o segundo colocado. O Elinho aproveita e escapa um pouco. É bom para o Elinho. Hélio Castro Neves fica em primeiro lugar. 60 voltas completadas. Faltam 12 voltas. O Elinho abre um pouco. Patrick Carpentier agora soma uma pressão do carro da Green. Motor Honda do Dário Franchitti. O Dário Franchitti está em terceiro. Logo atrás vem o Roberto Pupo Moreno. Está espiando essa briga aí. O Elinho passa pela curva número 10. Curva 11 agora. Desça, bem para a direita. Na reta do rio. Lá vem o Elinho. Carpentier atrás. Depois Dário Franchitti. Depois Roberto Pupo Moreno. Curva 12. Curva 13. Vai fechar a volta. Está na reta do pitch. Passa o Elinho. Entra na reta principal. Hélio Castro Neves. Hélio Castro Neves. 61 voltas. Carpentier em segundo. Meio segundo atrás. 420 milésimos. O Dário Franchitti colado, colado no Carpentier. Olha só na reta, na grande reta. Elinho em primeiro, Carpentier em segundo. Em terceiro Franchitti, um pouco mais atrás, o Roberto Pupo Moreno. Esse Carreiro Moreno. É o quarto colocado. Daqui a pouquinho tem cidade alerta com José Luiz da Tena. Às seis e meia da tarde, aqui na tela da Record. Faltam 11 voltas para acabar a corrida. Uma hora e 37 minutos de corrida até aqui. Faltam 11 voltas. O Hélio Castro Neves de ponta a ponta até aqui. Passando pela curva do lago. 280 por hora aí no final dessa curva. Agora para a esquerda, curva 8. Elinho vai puxando aí o pessoal. Está na frente o Elinho. A curva 10, a curva 10. Curva 11 para a direita. A curva mais fechada, feita a 90 quilômetros por hora. Tem gente que usa a segunda marcha, alguns pilotos usam a primeira. Elinho na reta do rio. Vai fechar a volta número 62. Já está na reta, já está na reta. Vamos nessa volta do Elinho. Agora faltam 10 voltas para acabar a corrida. Passa, Elinho. Carpante em segundo, Dário Franquite em terceiro. Morano é o quarto colocado. Ih, mais um acidente. Braia Rerta. Aparentemente na mesma curva, hein? Braia Rerta. Aparentemente, como diz o André, na mesma curva. Curva 12. E vai aparecer a bandeira amarela. O Elinho pode poupar um pouco mais de combustível. Faltam 10 voltas para acabar a corrida. Falta pouco. Ainda não apareceu a bandeira amarela. Vai aparecer agora, me parece, a bandeira amarela. O acidente. Dobrar a Rerta vai direto. Bate no mesmo local onde bateu o Oriol Sérvia. A pista deve estar bem suja ali, hein? Bateu quase de frente também, de pico. E aí parece que ele não teve tanta proteção de pneu, não. Uma parte do carro foi direto no muro. É, você já vê ali o pessoal de resgate se preparando para pegar o carro. Bandeira amarela na pista inteira agora. Isso faz com que os pilotos tenham aí, na última parte da corrida, a chance de andar com uma mistura rica. Isso vai dar um molho a mais aí nessa briga pelo final. Porque todo mundo pode usar a potência que quiser, pode usar o que tem, trazendo mais emoção nas ultrapassagens do fim da corrida. Vamos ver de novo o acidente do Brian Hertha. Olha aí, ó. Não conseguiu fazer a curva. Deve ter pico sujeira na pista, né? Com certeza, sujeira, ao que se referia o Emerson, a pista vai ficando cada vez mais estreita. Ou seja, se você sair um pouquinho do trilho, você acaba pegando essa farofa. O muro fica sempre mais perto, André. Ou é a pista que diminui ou é o muro que se aproxima. Muito bem. Vamos agora para a parte final da corrida. Faltam nove voltas. A bandeira amarela mais uma ou duas voltas. Depois vem bandeira verde. E nós vamos para o final da corrida. Aí no pitch, como é que está a movimentação? Celso Miranda. Todo mundo aguardando essas voltas finais. Dedos cruzados na equipe Forsyth, na equipe Green e, lógico, na Penske do Hélio Castro Neves. Muito bem. 63 voltas. Faltam nove para acabar. No ano passado, o Hélio ganhou aqui. Ele está na ponta esse ano. Olha que imagem bonita lá de cima. Esse circuito fica aqui na ilha. Na ilha bela de Detroit, aqui do lado da cidade de Detroit. E os carros estão participando ainda mais nessa etapa do Mundial. Velhinho, Patrick Carpantier, Dario Franchitti, Moreno, Andretti, Poultre, seu sexto. Em sétimo, Christian. Em oitavo, Gil de Ferran. Em nono, Cristiano da Mata. Kenny Brack. Maurício Gujalminho, décimo primeiro. Massimiliano Papi está em décimo segundo lugar. Estes os doze colocados até aqui. Bruno Junqueira já foi embora. Não deu para o Bruno. Também não deu para o Max Wilson. Teve que abandonar a corrida. Teve mais algum brasileiro que parou? Não, né? E só o Tony que infelizmente não pode largar. O Tony não pode participar. O Tony teve um acidente ontem. Foi, o médico achou melhor ele não participar da corrida hoje aqui. Vai estar de volta lá em Portland. No próximo domingo, às cinco da tarde. Estamos com a bandeira amarela. Atenção, Belinho está em primeiro lugar. Com muita cautela agora, Elinho. Vem aí tentando manter os pneus aquecidos. Atrás dele está o Patrick Carpantier, que sempre está muito colado. O Carpantier está apertando bastante. O Dario Franchitti é o terceiro colocado. O Roberto Pupo Moreno é o quarto colocado. O Michael Andretti está em quinto. O Paul Trezzi é o sexto colocado. E aqui na ponta, não estou vendo nenhum motor Toyota, viu André? Só tem Honda e Ford. É o melhor motor Toyota. Aparentemente é do Christian. Tanto o Christian como o Cristiano vêm fazendo uma boa corrida. Conseguiram recuperar aí as dificuldades do início do fim de semana. E estão entre os dez primeiros colocados. O Pescar está aí na pista. Tem alguma coisa a ver com essa válvula nova que colocaram aí, não, né? Eu acredito que não. Teoricamente, essa válvula não deveria mudar nada. Então, eu olho isso mais como uma coincidência do que como o fator da válvula aí criada pela Carpantier. Está quase tudo pronto ali no local onde teve o acidente com o Brian Hertha. O último que bateu nessa curva número 12. Perigosa essa curva. O Leal Cervia também já bateu lá. O Brian Hertha bateu agora por último. O Elinho continua na primeira colocação. Ali atrás do Pescar. Elinho está em primeiro. Em segundo, é o Patrick Carpantier. O Dário Franquite está na terceira posição. Roberto Pupo Moreno é o quarto colocado. Acho que vamos ter mais uma volta só com o Pescar. Talvez dê tempo já de na próxima volta aparecer a bandeira verde. A movimentação aí do pit. Alô, Celso. Continua aquela expectativa com relação ao final da prova. E todo mundo sabe que pode usar o máximo de pressão. E vão usar. Muito bem. Confira os brasileiros da prova até aqui. Em primeiro, está o Elinho. De ponta a ponta até agora. Roberto Pupo Moreno é o segundo brasileiro. Está em quarto. Christian Pitipaldi está em sétimo. Gil, o oitavo. O Cristiano da Mata está em nono. E o Maurício Gujomim está na décima primeira posição. Você não pode perder o Domingo de Cinema da Record. Sete e meia da noite. Christophe Lambert e Sean Connery em Highlander 2, A Ressurreição. E às nove e quinze, Julia Roberts, Cameron Diaz, em O Casamento do Meu Melhor Amigo. Hoje, Domingo de Cinema da Record. Fique ligado. Faltam oito voltas para acabar a corrida. Nesta volta, vem a bandeira verde. Próxima volta, bandeira verde. Próxima volta, bandeira verde. E o Elinho está em primeiro. É o primeiro. Está em primeiro lugar o Elinho. O segundo brasileiro é o quarto colocado. Roberto Pupo Moreno. Olha o Elinho. O Carpantier está ali na segunda posição. Agora o Pescar vai um pouco na frente, não é? E o Elinho espera um pouco para depois ganhar o espaço ali e aparecer forte já aqui na reta principal quando vem a bandeira verde. Isso. Ele tem que dar um tempinho para o Pescar que não tem o mesmo ritmo, não tem a mesma aceleração dos carros da Fórmula Mundial. Então ele dá um espaço para o Pescar entrar para o pitch. E aí inicia a aceleração e por volta ali da curva número 12. Muito bem. O Pescar vai sair. Hélio Castro Neves já está chegando ali na curva número 7. Já passou metade da pista. Loco, logo a bandeira verde. Mais alguns segundos a bandeira verde. Escalta aqui prontinho com a bandeira verde na mão na minha frente. Vai balançar essa bandeira e o Elinho vem forte. Hélio Castro Neves em busca da sua quinta vitória na Fórmula Mundial. Vai tentando aí evidentemente encostar no líder que é o Kenny Brack. Olha o Pescar. Ele já abre um pouco, farol apagado. O Elinho segura um pouco o pessoal ali. Está na reta do rio o Elinho. Ele dá um espaço para o Pescar. Vem devagarinho o Elinho. Todo mundo colado. O Elinho agora já despeja a potência nos 850 cavalos desse motor Honda. Da equipe Pescar. Lá vem o Elinho. Está entrando na reta principal. Lá vem o piloto brasileiro. O Patrick Carpentier está em segundo lugar. Bandeira verde. Bandeira verde está valendo. Elio, Elio em primeiro. Faltam sete voltas para acabar a corrida. Elinho em primeiro. Em segundo lugar o Patrick Carpentier. Em terceiro lugar. Vem atrás do Carpentier o Dário Franquite. Na grande reta. Franquite por dentro. Dário Franquite. Dário Franquite. Segura no final. Encosta Moreno. Toma um chega para lá. Moreno briga. É dele. A terceira posição é do Moreno. O Carpentier não consegue segurar nem o Michael Andrade que também passa o Carpentier. Dário Franquite em segundo. Elinho abre um pouco. Roberto Pupo Moreno. Olha o Franquite. Para cima. Tenta retomar a posição dele. Dário Franquite. Dário Franquite. Em segundo. Roberto Pupo Moreno. É o terceiro colocado. Roberto Pupo Moreno está em terceiro. Elinho vem chegando para fazer mais uma volta. Faltam sete voltas para acabar a corrida. Agora faltam seis voltas. Passa Elinho. Passa Elinho. Passa Dário Franquite. Passa Roberto Pupo Moreno. Passa Michael Andrade. Paul Trace. Cristian Fittipaldi está em sexto lugar. Cristian Fittipaldi está em sexto lugar. Está conferindo mais uma vez aí a disputa na posição onde o Roberto Pupo Moreno veio para terceiro lugar. Elinho está em primeiro. Faltam seis voltas para acabar a corrida. Que corrida, hein, Andrade? Impressionante. Você vê aí que não pode desconcentrar um segundo. O Carpentier acabou perdendo aí quatro ou cinco posições porque perdeu essa concentração no momento da ultrapassagem que sofreu do Franquite. Está certo. Seis voltas para acabar a corrida. Sessenta e seis voltas já foram disputadas. Você está conferindo aí a classificação. Olha o Elio. Ele abre um pouco na última volta. Ele passou na frente do Franquite um segundo e meio. O Elinho foi muito beneficiado nesta relargada porque o Franquite atacou o Patrick Carpentier que estava em segundo lugar. E com a disputa o Elinho conseguiu abrir um pouco. Daí uma certa folga aí. Mas o Dário Franquite vem forte. O Elinho chega na primeira posição. Já está na reta do Rio. Vai fechar mais uma volta o piloto brasileiro. Hélio Castro Neves passa pela curva número 12. A curva número 13. Entra na reta principal. Dário Franquite vem junto. Na segunda posição. Logo atrás de um Roberto Pupo Moreno. Elinho. Passa Elinho. Passa Elinho. Sessenta e sete voltas. Dário Franquite passa meio segundo atrás. O Franquite chega. O Franquite chega. Atenção no final da corrida. Dário Franquite cola no Elinho. Dário Franquite está ali na segunda posição. Elinho é o primeiro colocado. Na reta Maigora. Elinho mantém o traçado. Fica na frente. É o primeiro colocado. Dário Franquite está em segundo. Um pouco mais atrás vem Roberto Pupo Moreno. O Michael Andretti com a disputa entre Franquite e Carpantier conseguiu chegar na quarta posição. O Paul 3 seu quinto. O Christopher Pupo Moreno está em sexto. O Carpantier caiu para sétimo lugar. Veja só. O descudo do Carpantier foi lá para sétimo. E o Franquite vem num apetite muito grande para cima do Elinho. Está valente o Franquite. Está forte. Elinho mantém-se na primeira posição. Sessenta e sete voltas. Faltam cinco para acabar. Mas passar o Elinho não é fácil não, hein? Não. Agora, para a gente ter uma ideia do que eles estão virando nesse momento. Na última volta o Elinho virou um dezoito um. O Franquite virou um dezessete três. Vai ser muito importante saber quantos estão virando nessa volta agora. Deixa eu ver aqui na reta principal. Os dois com motores da Honda. O Elinho vai chegar para fazer mais uma volta. Faltam cinco voltas. Sessenta e sete voltas. Sessenta e sete voltas disputadas. Passa o Elinho. Passa o Elinho. Sessenta e oito voltas. Faltam quatro voltas para acabar a corrida. Elinho em primeiro, o Franquite em segundo. Setecentos milésimos a vantagem do Elinho. O Franquite andou um pouquinho melhor. Olha só. Setecentos e quinze milésimos. Aí no pitch. Como é que está, Celso Miranda? Desolação no pitch da equipe do Patrick Campantier. Vibração no pitch do Franquite e do Roberto Comorelli preocupados. Todos preocupados aqui no pitch da Penske. E a preocupação realmente é grande porque o Dário Franquite está colado no Elinho. O Elinho. O Elinho Castro Neves está na primeira posição. O Elinho está na primeira e em segundo lugar está o Dário Franquite. Uma grande corrida, uma extraordinária corrida aqui em Detroit. O Elinho largou na ponta. Fez duas paradas. Numa delas apenas trocou pneu e continua na ponta. É o primeiro colocado. O Gil de Ferran que estava muito bem colocado. E o Bruno Junqueira também não tiveram sorte até aqui. O Bruno Junqueira parou. E o Gil de Ferran está na pista, mas não está muito bem colocado não. Primeiro é o Elinho. Segundo o Dário Franquite. Em terceiro ali atrás vem o Roberto Pupmoreno. O Brasil está perto da vitória. Faltam quatro voltas para acabar. Esse é Michael Andretti. O norte-americano Michael Andretti passando pela curva número 13. Entra na reta do pitch. Aí o Roberto Pupmoreno. Passa Michael Andretti. O Elinho já fechou a volta aqui. 700 milésimos de segundos em cima do Dário Franquite que é o segundo colocado. O Elinho rodou um 16.6. O Dário Franquite um 16.6 também. Olha o Elinho. Final da grande reta. Passa o Elinho, passa o Dário Franquite na curva número 3. Olha a vantagem aí do Elinho. 700 milésimos. Na curva 4, agora a curva 5 para a esquerda. Faltam três voltas para acabar. Na curva 6. Está feita a curva. Lá vem Elinho, lá vem Elinho. Passando agora ali pela curva do lago. O piloto brasileiro é o primeiro colocado. Dário Franquite está em segundo. Em terceiro, Roberto Pupmoreno um pouquinho mais atrás. Em quarto, está o Michael Andretti. Em quinto, está o Paul Tracy. Em sexto, Christian Fittipaldi. O piloto brasileiro, Hélio Castro Neves, perto da sua quinta vitória da Fórmula Mundial. Lá vem o Elinho, que largou na frente, continua na frente. De ponta a ponta até aqui o piloto brasileiro. Hélio Castro Neves. Faltam três voltas para acabar a corrida. Vai fechar mais uma volta. Vai fechar a volta número 70. Está entrando na reta principal. Hélio passa. Dário Franquite, segundo colocado. Faltam duas voltas para acabar a corrida. Elinho, Dário. Roberto Pupmoreno. Michael Andretti. Olha o Hélio. 70 voltas, faltam duas. Dário Franquite fica um pouco mais atrás. A vantagem do Elinho agora de 800 milésimos. 800 milésimos de segundos. O Gil é o oitavo colocado. E em nono lugar está o Cristiano D'Amato. Faltam duas voltas. O piloto brasileiro, Hélio Castro Neves, é o primeiro colocado. Em segundo lugar está o Dário Franquite. Dário Franquite que ganhou essa posição. Depois da última bandeira amarela. Numa grande disputa com o Patrick Carpantier. Deixou o Carpantier para trás. O Carpantier sentiu. E perdeu muitas posições depois dessa briga. Roberto Pupmoreno se beneficiou com isso também. E veio para terceiro lugar. E o Michael Andretti pulou para quarto lugar. Até o Cristiano Pitcault ganhou que estava um pouco mais atrás. E pulou para a sexta posição. Hélio vai chegar para fechar mais uma volta. O piloto brasileiro passa pela curva número 11. Agora vai entrar na reta principal. Lá vem o Elinho. Lá vem o Elinho. 70 voltas. Vai fechar a volta número 71. Lá vem a bandeira branca. A última volta vai acontecer a partir de agora. Hélio Castro Neves passa a Elinho. Bandeira branca. A última volta. Elinho passa pela curva número 1. Vem com cuidado o piloto brasileiro. Perto de mais uma vitória ao Brasil. Elinho está na grande reta. Dário Franquite vem atrás dele. Lá atrás o Roberto Pupo Morano que é o terceiro. Logo depois o Michael Andretti colado no Moreno. Esse é o Michael Andretti. O Elinho está lá na ponta já passando pela curva número 4. Olha aí o líder da prova. A grade está pronta para o Elinho subir. Elinho primeiro colocado. Já passou metade do traçado. Curva 6. Falta pouco para o Elinho receber a bandeirada. Paul Tracy está parando. Paul Tracy está parando. Hélio Castro Neves perto da vitória. Elinho em primeiro. Dário Franquite em segundo. Roberto Pupo Morano é o terceiro. Olha o Elinho. Chega. Passa pela curva número 10. Falta pouco. A curva 11 para a direita. Dário Franquite atrás. E o segundo colocado. Colado no Elinho. Elinho vem na reta do rio. O Brasil vibra com o Elinho. O Brasil torce com o Elinho. Curva 11. Curva 12. Curva 13. Elinho chega na reta principal. O Brasil vem junto. O Brasil vem junto. Elinho. Elinho. Elinho Castro Neves. Elinho Castro Neves. Vibra Elinho. Vitória do piloto Brasil. Elinho Castro Neves. Ele está falando aí o Elinho. Olha a vibração da equipe. Hélio Castro Neves vence o grande prêmio de Detroit em segundo prêmio de terceiro. Roberto Pupo Morano. Vibra Elinho. Vibra. A grade de espera Elinho. Nosso homem aranha vai para a grade de novo. Hélio Castro Neves. Uma grande vitória de ponta a ponta. Ele encosta na classificação. Na liderança do campeonato. Está vibrando aí o Elinho. comemorando mais uma vitória quinta dele na Fórmula Mundial. Sem contar a Indianápolis. Com a Indianápolis e a sexta vitória. Fez a pole. Fez a sétima pole ontem. Leva tudo aqui. Leva o ponto da pole. O ponto do número de voltas. E os 20 pontos da vitória. Hélio Castro Neves. Maicon Andretti. Chegou em quarto lugar. Chegou bem o Maicon Andretti. Dário Franquici em segundo. Roberto Pupo Moreno terceiro. Em quarto Maicon Andretti. Em quinto Christian Fittipaldi. Em sexto o Gil de Ferran. Em sétimo Cristiano da Mata. Em oitavo Carpentier. Em nono Kenny Braque. Em décimo Gugelmin. Em décimo primeiro Massimiliano Paps. Décimo segundo Fernandes. O Elinho continua fazendo a festa ali dentro do cockpit. E a emoção do piloto. Ah, vai para a grade Elinho. Vai para a grade o piloto brasileiro. Que beleza, Endra. Fantástico. Mais uma fantástica corrida do Elinho. Da equipe Penske. Uma estratégia perfeita. Mais um brasileiro. De novo vencendo a fórmula mundial. Espera só um pouquinho que você vai ver o Elinho chegar na grade. Ele vem para a grade. Espera um pouquinho que você vai ver ele subir na grade. Ele já está cantando ali no cockpit do carro dele que vem para a grade. Vibra Elinho. Vitória brasileira. Mais uma vitória de Elio Castro Neves. Olha lá. Vamos ver. O Elinho cercado ali pela equipe. Quero ver o Elinho. Vai para a grade. O nosso Homem-Aranha. Deixa o Elinho livre. A grade é sua. O Homem-Aranha. Vibra Elinho. E beleza. Mais uma vitória brasileira da fórmula mundial. Parabéns que é Elio Castro Neves. Parabéns, Elinho. Parabéns, Elinho. Fica a vitória. Que motor, cara. Fantástico. Aguentou. Aguentou uma pressão forte do Frankichi no final, hein? Foi bom. Foi bom. Não foi muito a pena. Eu estava mantendo a calma. Era até melhor andar assim para não perder a concentração. Ela estava bom para caramba. Uh! Eu queria desgar ele. Aí, parabéns. O Elio Castro Neves, gente, chegou de mais uma prova. Elinho. Uma vibração. Uma vibração muito grande do Elinho. Elinho, isso é um passo importante para quase empatar o campeonato, hein? 73 a 69 no campeonato. A disputa fica cada vez mais interessante. Precisa de ajuda aqui para soltar o capacete. Muita coisa presa. E ele é ansioso. E ele é ansioso para ouvir. Elinho, dificuldade para soltar o capacete, mas agora fica bem no campeonato, hein? É. Está vendo? Tem que tomar cuidado. Tem que ter... Eu não errei, não. Eu tentei. Agora a gente está começando o nosso território. O Elinho, quando fala em território, ele fala em pista mista, que é onde o Brasil domina. O Brasil vai muito bem. O Elinho já mostra de novo. Cristiano da Mata venceu lá no México. O Elinho vence aqui. No próximo domingo é Portland. Uma pista também mista, de alta velocidade. O Elinho é cercado aí pela imprensa. O Celso Miranda já falou com ele. Uma festa brasileira. Brasil no pódio de novo. O Elinho em primeiro e o Roberto Pupo Moreno em terceiro. O Dário Franchitti ficou em segundo. Parabéns, Elinho. Parabéns. Grande vitória. Voltamos já, já. Fórmula Mundial é na Record. Bem, meus amigos da Record, voltamos aqui de Detroit. Aí está o piloto brasileiro, Hélio Castro Neves, dando um tchau para a torcida. Comemoração é toda do Elinho. Vitória brasileira no grande prêmio de Detroit. Fantástico, Elinho. De ponta a ponta. Ele ganha a corrida. O Dário Franchitti em segundo e o Moreno em terceiro. Os três primeiros colocados. O Elinho agora vai para o pódio nessa comemoração, nessa festa brasileira. Confira a classificação do campeonato após a corrida de hoje. O Kenny Braque continua líder, 74 pontos. O Hélio encosta. Hélio Castro Neves em segundo, 69. Em terceiro, o Michael Andretti, 48. Em quarto, o Tael Cristiano, 46. Em quinto, o Gil de Ferran, 44. Em sexto, o Jim Wasser com 40 pontos. A próxima corrida vai ser em Portland. Na sétima posição tem o Paul Tracy. E os pilotos brasileiros estão aparecendo em destaque, como sempre, nessa Fórmula Mundial. No próximo domingo, Portland. A partir das 5 da tarde, circuito misto. E o Brasil de novo lá, brigando por pontos e brigando por pódio. Muito obrigado a todos vocês pela atenção. No próximo domingo, de novo, a equipe da Record vai estar conferindo mais uma etapa da Fórmula Mundial. Você está vendo aí agora a última volta. Quando o Elinho ganhou a corrida. Seguido pelo Dario Franchitti, que foi o segundo, e pelo Moreno, que foi o terceiro. Michael Andretti foi o quarto, Christian foi o quinto. Em sexto, o Gil, em sétimo, o Cristiano. O Cujolim terminou em décimo lugar. E o Brasil, outra vez, brilhou. Em uma pista aqui em Detroit, ganhando a prova. Parabéns, Elinho, parabéns. Domingo que vem, tem Portland às 5 da tarde, aqui na tela da Record. Mais uma etapa da Fórmula Mundial. Obrigado, André Ribeiro, Celso Miranda. Domingo que vem, estaremos de volta. Parabéns, Hélio Castro Neves. Continue aqui na Record. Vem aí, Dama de Vermelho, na sessão de domingo.